Salve, salve, Bahia Castas! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. É isso aí. Você já sabe que você pode apoiar o nosso canal? Não, você apoia o nosso canal. Você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, aqueles corres, aqueles envolver que você já sabe que não vão fazer diferença na sua vida, não vai custar um centavo, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Então a gente vai valorizar aqui os nossos apoiadores, o nosso Beabá, o nosso original ateliê, Prince Adamo, também ediliciadebrowney.com.br, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia e também Bruno Joias, brilhando com você e também brilhando aqui no BahiaCast, que tem como diretor técnico o nosso Valterson Cabeça, nossa produtora Suane, que está também aqui na sala, muito obrigado. E o nosso diretor-geral Jorge Billy, que não está com a presença física aqui, porque está cuidando da saúde, está de Covid, Billy está de Covid, velho. É, pô. É. E aí é o seguinte, a gente hoje, nessa quarta-feira abençoada, a gente tem uma grande novidade aqui no BahiaCast, que é a presença, antes de eu anunciar o nosso convidado, antecipadíssimo, a gente estava com uma ansiedade de receber ele aqui, porque ele é uma lenda viva da música brasileira. Eu vou apresentar aqui o nosso co-host. Vocês sabem que algumas pessoas já foram co-hosts aqui no BahiaCast, e é muito interessante isso porque a maioria delas começou como convidados e depois acabaram vindo fazer parte aqui dessa grande família aqui no nosso estúdio. Nós temos o exemplo da Mayara Magalhães, que hoje tem o PenetraPod junto com o Hugo Fetal, os dois foram convidados aqui. O nosso Daniel Cade também, que hoje faz o CadeCast aqui nos nossos estúdios. E com esse cara que vai ser o meu co-host aqui, que vocês vão ver com muita frequência aqui no BahiaCast, não foi diferente, um cara que teve recentemente como convidado, um cara inteligentíssimo, engraçado, que já tem um trabalho extremamente relevante na internet. A gente foi aqui embolando os bigodes, lá ele, como ele gosta de dizer, conversando. E ele hoje faz parte da família BahiaCast, então vocês vão ver sempre nas quartas aqui. Nós estaremos co-hosteando, estou inventando esse... Gostei, é uma boa expressão. Neologia, co-hosteando. É, co-hosteando. O nosso Pedro Valente, siga, Pedro. Obrigado pelo convite, Serginho, que energia massa sua, muito legal estar aqui. E com essa lenda viva, como você disse aqui. Já pode, inclusive, já fazer as honras, anunciar o nosso convidado. Eu não tenho estirpe para isso, eu vou deixar na sua mão aí, porque um cara que a gente já começou aqui a conversa, a gente entrou no ar, ele contando uma história, e eu acabei de saber que o cara tem ouvido absoluto. Era um sonho meu, mas também já soube que não é tão bom assim ter ouvido absoluto. Ele vai contar isso e outras coisas para a gente também. Nós estamos aqui com o cara, Pedro, que é um cara que realmente é uma referência. Eu sempre falo para todo mundo, quem conhece a nossa história como artista, como artista de reggae, sabe que a gente não pode rasgar seda, porque depois falta seda. Então a gente não está rasgando seda, a gente está falando realmente de uma lenda da música brasileira, um cara que tem escrito seu nome na história da música brasileira, e que nós temos uma grande admiração. Não somos únicos nisso, não somos poucas pessoas que admiram o seu trabalho. E ele, no meio de uma agenda lotadíssima, teve o carinho, a consideração de vir aqui a brilhantar o nosso BahiaCast. Acabou de tocar, né? Acabou de tocar. O nosso Luciano Calasães. Pô, Serginho. Rapaz. Como é com essa coisa do... Rasgar seda? Rasgar seda. E do bigode também. É. Estou aprendendo. Embolando o bigode, corrocheando. Eu também estou aprendendo um monte de coisa aqui. Mas Pedro, rapaz, obrigado por ser... Por seu dinamismo, por seu talento e carisma na internet que eu vi. Repito agora que através da minha... Da minha gêmea, alma fêmea... Olha. É, Thais Nader, que está lá e que me mostrou... Não foram poucos vídeos, né? Que massa. E Serginho eu conheço desde o século passado. Do milênio passado. Milênio passado. Mil novecentos e tanto é milênio passado. Então, já me sinto em casa, né? Então, aqui pra mim, é mais que uma honra estar aqui. É um estado de graça. Ô, meu irmão, obrigado. Você ia lá no Novo Tempo, lembra lá no Pelourinho, lá, o Adão tocando? Rapaz, é... Descia... Eu lembro muito daquilo ali e com muito carinho. Apesar da atmosfera lissérgica que... Que rolava. Que rolava. Não, que pairava naquele... Mas era uma delícia. Eu lembro que... Eu já ia... Já descia mesmo com intenção. Eu descia aquele lugar ali sempre com intenção de dar canja. Eu ia ali pra dar canja. Porque eu nunca gostei muito de ficar no público. Porque eu fico com vertigem, né? Vertigem. E... Talvez por isso, eu não sei. Carnavalesco... Carnavalesco de... De pular. De pular. De chão, né? De chão, não sei o que. Eu morro. Eu tenho uma coisa assim com o público de muita... Onde tem muita gente, eu fico... Então, ali eu ia mesmo, assim. Várias vezes eu lembro. E às vezes eu ia... Aliás, na maioria das vezes eu ia sozinho mesmo. E... Fazia um som pra gente. E o... Assim, o ápice da noite era justamente fazer... Dar uma canja e tocar... Bad Card, por exemplo. É, era muito... Os clássicos. Bob Marley. Só, só... Então, é isso. Que bom, meu irmão. É de um... Bom tá aqui. Tô aqui num... Uh! Na porta. E vem cá. Essa coisa é uma curiosidade minha, né? Vocês que são músicos, que estão sempre no palco. Quando não estão no palco, estão no estúdio. Quando estão no estúdio, estão concebendo novas criações e tal. Cês ainda têm, assim, essa... Esse tesão de ir pra um show, pra ir dar canja? Rapaz, eu tenho. Sempre isso. Sempre. E não só o tesão de dar canja, como também... É... O pavor de enfrentar um novo público, um palco, uma dor de barriga, uma ansiedade, uma angústia até, até que beira, flerta com desconforto. Então, num momento, se a pessoa perder isso, e eu posso falar por mim, eu morri. Entendi. Então, assim, porque essa coisa de... Ó, essa coisa é uma coisa profana de querer dar canja, é uma coisa de celebração, né? De comunhão e de querer participar daquela vibração que tá rolando naquele momento. Já a coisa do antes de uma apresentação, seja ela onde for, cara, seja... Até na própria canja, que você fica assim, ó, porra, naquela expectativa, aquele vislumbre do que vai acontecer, você já fica... Ainda mais que, pra quem é TDAH igual a mim, eu sou diagnosticado mesmo, tá? É, é... Então, é... Como é? Cerebral... O meu cérebro, eu tô aqui falando, já tô pensando... Imperativo. Exatamente, já tô pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Então, agora, voltando pra conduzir, assim, o Teatro Castroves mesmo, toda vez parece que é a primeira vez que eu tô subindo em um palco, porque... Então, isso é o... Isso se configura, ao meu ver, como respeito. E a partir do... Se isso não acontecer... Aí eu falo pra qualquer pessoa. Se você não estiver sentindo isso, ou artista, ou músico, ou ator, ou palestrante, se você não tiver sentindo isso e subir na ribalta morno, é porque a coisa... Seu tempo passou. Ou passou, então vai procurar um analista, um psicólogo, sei lá, alguma... Ou uma religião, né? Pra ver o que é que tá acontecendo aí. E ouvindo isso de um cara que começou... Você é do começo dos anos 70, 74... Eu sou de 74. 15 de janeiro... Apogeu do verão. Opa! 15 de janeiro de 1974. E você começou cedo na música. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, Luciano, porque a gente vivia... A gente tava comentando em off, pra todo mundo que tá vendo agora, ao qualquer tempo, também, de certa forma, que todos já somos veteranos, né? Já temos uma estrada. Fale por você. E a gente vem de um tempo antes da internet. Então, o que é que acontece? É um fenômeno muito comum, que eu vejo entre os mais jovens, que as pessoas parecem que o mundo antes da internet não existia. E você tem uma longa atuação na música desde muito cedo. Sim, sim. Você foi da Reflexos. Sim, mas isso aí, antes da Reflexos... Quando eu entrei na Reflexos, eu tinha 17 anos. E eu já entrei lá como diretor musical. Caramba! Assim, Fernandes, que era o dono da Reflexos, o empresário, ele me delegou essa função. E eu lembro que, quando eu entrei na Reflexos, o meu apelido era o CDF da banda, né? E, realmente, eu abominava a ideia de usar brinco. Sabe aquela pessoa travada? E era assim mesmo, né? Mas eu não sei se é por ser CDF ou o que é. Na realidade, nunca foi CDF, não. Eu sempre fui curioso, mas eu não fiz outra coisa em minha vida que não fosse música. Isso é fato. Talvez eu possa dizer que o principal hobby da minha vida, que eu nem tenho tanto tempo assim nos dias de hoje, nos dias atuais, sempre foi a leitura, a literatura. Sempre me amarrei de bula de remédio, passando por fórmula de shampoo, em qualquer lugar, qualquer coisa que tivesse pra ler. Antes do advento do celular, bula de remédio e rótulo de shampoo era uma leitura de banheiro, né? Exatamente. Eu não queria falar nada. O lugar, né? Muito obrigado. Eu já passei por isso, Luciano. Sentado mesmo, olhando aquela coisa assim, ó. E a coisa saiu. Ou então tocando também, que quando a merda ia saindo, eu ficava mais rápido, né? Quando ia sair. Virei a cabeça. Aí, ó. Aí, aí o negócio... Bom, sacou? Saiu, segui. Mas assim... Como foi sua formação até chegar no Reflexo? 13 anos. Bem, música... Eu convivi com música desde criança. Aliás, todos da minha casa, meus irmãos, minhas irmãs. Por quê? Meu pai é vivo, graças a Deus. Meu pai fazia rodas de choro lá em casa. Ele tocava o quê? Ele estava violão e era baixista na década de 60. Década de 60, década de 70. Ele abriu mão... Ele abriu mão dessa coisa toda, sendo sonhador. E eu até falei pra ele um dia, eu perdoe você por isso. Mas assim, como... Assim, a coisa de ter o exemplo... O exemplo é melhor do que qualquer ordem. Então assim, eu não tive... Se eu falar que eu tive os melhores exemplos de pai e de mãe... Mamãe sabe disso, se ela estiver ouvindo... Eu bato nessa tecla, sempre vou bater. Eu não tive, não. Mas assim, o amor, eu sempre tive dos dois, muito amor. E também um arcabouço de informação musical. Já que o meu pai ouvia chorinho pra cacete. Meu avô também ouvia, vai ligar com a lasanha. E aí mamãe já ouvia tudo de MPB e ouvia... Aí eu cresci ouvindo essas coisas. E quando eu via meu pai tocando violão, por exemplo... Eu... Eu achava aquilo tão distante de mim. Assim, talvez isso já era... Já fosse... Um respeito, assim, perene. Mesmo por essa divindade, essa coisa... Celestial e abissal chamada música, né? Então, pra mim, a oceanografia estava... Ou a entomologia, que é uma ciência que está até se extinguindo aí. O cara louco por inseto. Eu era louco por inseto, né? Hoje em dia até o mesmo, mas eu era louco. Queria estudar inseto. Então, o mar mesmo... Até hoje o mar é a minha principal força de inspiração. Então, pra mim, estava mais palpável... Sim, sim. Mais palpável do que a música. Eu vendo meu pai fazer aquelas coisas assim. Acontece que a minha curiosidade... Eu fiquei... Perguntava muito a tudo, tudo a todo mundo. Então, quando eu perguntava a meu pai... Poxa, por que esse sol aí é sol com sétimo? Ele não sabia responder. Ele ficava embromando. Eu falava... Mas sabia tocar, né? Sabia tocar. Instintivamente, ele metia lá um sol com sétimo. E um ouvido da zorra também. Ele também tem ouvido absoluto? Não sei se é absoluto. Mas ele vai... Porque você tem ouvido absoluto, você ouvir uma frequência, você sabe o que nota é. A partir da frequência 440, né? Então, tem isso também. Eu acho que vale a pena primeiro a gente explicar para a galera o que é ouvido absoluto, né? Porque afinal de contas, vocês dois são músicos. Eu sou... Eu tenho um violão em casa. Não posso dizer que sou músico. Eu tenho um violão em casa e um cavaquinho. Mas não sou músico, né? Você ter um instrumento não faz de você um músico. Mas assim... A pão botar a guitarra na mão dele... Eu discordo disso aí, sabe por quê? Porque você pode não ser um músico... É profissional. Mas se você tem um violão em casa, cara... Você gosta de tocar... Te dá prazer, né? Você é músico, cara. E tem mais... Eu conheço um monte de gente que não toca um instrumento... E sabe mais música... Tem sensibilidade musical, né? Sim, sim. Sabe mesmo conversar sobre... Que muita gente que está aí na estrada há muitos anos. É verdade. A música... A música... É um vírus... Do bem, né? Que todo mundo nasce com ele... E ele fica latente lá. Claro que ele... Olha que analogia. Ele se desenvolve... Em alguns, né? Aí toma... Pá! Corpo e espírito. Em outros fica lá latente. Mas tem lá. Verdade. Basta só cavucar um negócio que sai. Vamos botar um violão na mão dele pra sair. Não, brinquei com isso não, rapaz. Eu não tenho... Não tenho... Eu sou tímido com essas coisas. Mas o ouvido absoluto, pessoal. O que é o ouvido absoluto? O ouvido absoluto é o seguinte. Se aqui a gente der um peteleco e sair um som aqui nessa caneca... Ele vai dizer... Ele sabe dizer... Isso é raríssimo. Qual é a nota que soou aqui. Então se tocar um sino, tocar uma campainha... Uma nota de violão... Uma corda de violão... Se soar, ele sabe que nota é isso. Isso é raríssimo. Eu, até hoje, só conheci uma pessoa pessoalmente. Você é a segunda. Que tem ouvido absoluto. Então eu queria saber de você o seguinte. Quando foi que você descobriu que você tinha ouvido absoluto? É engraçado isso. Essa história é engraçada. E mais, se isso é desenvolvível... A pessoa que não tem, ela consegue desenvolver isso? Sim, existe o chamado ouvido relativo, certo? Por exemplo, quem estuda música em academia desenvolve esse ouvido. A partir de uma nota... Se você tocar uma nota, a pessoa... Toda subsequente... Mesmo que ele não toque mais aquela nota, ele vai ter aquilo como referência. Agora, já a ouvida absoluta, assim... Eu fui fazer um teste para o curso básico da Escola de Música da UFBA. E era um teste de percepção. E aí a professora foi dando os acordes, né? Foi tocando os acordes. E... E aí eu fui falando. Doco sétima maior. Aí ela falou. Meu filho, você tem ouvido absoluto? Aí eu falei. Isso tem cura? Porque ainda existia a onda que... Esse flagelo na minha vida, a hipocondria, né? Ô, rapaz. Meu amigo, somos parecidos nesse aspecto aí. Você tem também isso? Só hipocondria. É ouvido absoluto, né? Só hipocondria. Só peguei a parte ruim. Mas eu achei que era uma doença. E ela falou. Não. Aí ela explicou o que era. Foi aí que eu descobri. Agora, é... Assim... Pra mim, amadurecido, né? Eu vejo que... O ouvido absoluto é muito útil pra você chegar e você não ter um dispositivo desse aqui. Eu poder gravar pra você chegar e você escrever. Simplesmente... Ou então você ouvir, transcrever. Ah! Cante aí! Toca aí, vá! Que eu tô no estúdio. Aí eu vou transcrevendo sem nem olhar o que o cara tá tocando. Eu vou transcrevendo. Sim. Aí é bacana. É útil. Mas aí, quando alguém canta uma música que você já conhece em uma frequência, em uma... Ouve dizer... De Flávio... Sim. Eu cantei no tom certo. Sim. Esse é o tom original. Original. Aí vem uma pessoa e canta. Ouve dizer... Te incomoda muito? Fica pinicando, assim. Mas aí eu falo, porra... É o só do cara, né? Se tiver, por exemplo, o vizinho fazendo reforma. Ou tiver um prédio do lado... Não, essas batidas... Aliás, tem um vizinho fazendo reforma lá em casa, mas não vou falar sobre isso. As marteladas em dó menor. Não, rapaz. Mas essas frequências, assim, não dá pra... Frequência de... De percussão. Só se for percussão... É... Ritmada. Não. Percussão com afinação, né? Xilofone, vibrafone, tímpano, é... Celesta, é... Esses negócios. Esses negócios. Toque espio. Isso tudo é percussão, né? Tudo faz parte da família, da percussão. Então, assim... Eu vou sintetizar, porque... Fica à vontade. É a arte da prolixidade e mora aqui. Mas a gente pode... Que é essa massa por isso. Você pode contar com todo detalhe se quiser. Mas, assim... A partir... Eu sou profissional da música desde os 13 anos. Assim. Pimba. Eu vivo da música pra música e pela música desde os 13 anos de idade. Desde o final do ano de 1987. Mas, vem cá. Você recebeu o incentivo. Apesar de seu pai ser músico nessa época, você recebeu dele o incentivo? Não. Muito cedo pra você começar nisso? Do meu pai? De papai, não. Papai chegou pra mim, assim, um dia em água, aí, pro meu irmão Cássio, que mora em São Paulo, chegou, papai chegou, a gente morava no Curuzu, em 1984, aí ele chegou e falou assim, senta aí, senta aí os dois. E aí, passou quatro acordes de uma música, uma versão da música Diana, né? De... Não sei quem é o compositor, não é Elvis Presley, não, é Elvis Presley, não. Mas, é... Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou foi eu. E aí, nós aprendemos aquilo, meu irmão avançou rápido, meu irmão já tava empestando, e aí, o que todo mundo falava na família é que, ah, o artista da família é Cássio, o Luciano vai ser o cientista, o biólogo, o médico, etc. O oceanógrafo. Ninguém falava aquilo, assim, meu irmão avançou e eu fiquei só olhando, assim, aí depois nós fizemos a dupla, porque eu já tocava desde os 18 anos, assim, flauta doce. E a gente ficava fazendo dupla, não sei o quê, mas papai, não, assim, de falar que incentivo, de dizer assim, vá, pelo contrário, mamãe, que me incentivou muito, até na indumentária que ela tentava, a minha revelia, empurrar umas roupas, umas camisas cortadinhas, assim, que eu morria de vergonha de usar, e os meninos todos usavam na época, e eu só gostava daquela camisa mesmo, assim. Mas mamãe incentivou muito essa parte, não só a parte da música, como a parte artística mesmo, de ser transada de ouro, era careta demais pra isso, né? Pra você ter ideia, mamãe me levava ao salão, a primeira coisa que eu falava, eu não quero corte da moda, não. Porque tinha aquela coisa, New Wave, na década de 80, que todo mundo cortava o cabelo aqui. Não é do seu tempo não, né, Fio? Não, eu, assim, criança, eu me lembro disso. Não, eu lembro, porque é engraçado, a nossa diferença de idade não é muita, de todos nós aqui. Mas quando você é criança, faz uma diferença enorme, né? Porque, por exemplo, vocês eram adolescentes, eu era criança. Então, eu não obedecia a moda, criança naquela época não tinha direito a nada, né? Nada, nada, mas, assim... Era um conceito relativamente novo, historicamente, né? A infância, né? Sim. Mas, assim, naquela coisa da liberdade, a liberdade mesmo, que a gente tava falando... Sim. A liberdade é um... O pai da liberdade. A liberdade é um manancial de artista, assim, sem, pô, assim, mesosférico, assim... Poxa, muita gente. Muita gente mesmo, e fora isso, o Ilê Aê, né, pô, o Muzinza, tá lá na liberdade, tinha uns estudantes também, um bloco que o meu tio era diretor da bateria. Então, essa coisa toda, aí eu comecei a tocar profissionalmente mesmo nos bares da liberdade, assim, principalmente no... Era o Preto Velho, que hoje em dia é a Visgueira do Mousa. Hum... Aí eu comecei a tocar lá... Clássico. E já segurava a onda, assim, de lá de casa, de... Tira, ficava com a minha parte pra... Pra o queimado. E o resto eu repassava pra contribuir em casa. Pra mamãe. Era tudo pra mamãe. E depois a coisa ficou mais... A situação ficou mais crítica mesmo, pra lá do lado de papai, que papai... Eu prefiro nem falar dessas coisas. Mas assim, o papai saiu de casa. E aí eu assumi mesmo a onda, sacou? E aí... De sobreviver da música e trazer essa grana pra casa. Sim, 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 cara. Assim, 100%. Então... Isso mexeu no prazer que você tinha com a música ou não? É absoluto. É absoluto. Tudo. Até hoje. Até hoje. E sempre será assim. Pra mim, música é o meu trabalho. Eu vivo de música. Mas é o meu prazer. É o meu hobby. É a minha cachaça. É o que eu nasci pra fazer. E agradeço todos os dias. Seja na bonança ou... Sim. Na falta mesmo. Na dificuldade. Eu agradeço todos os dias. A Deus. Aos deuses. Pela música ter me escolhido. Sabe? Olha ali, ó. Diana de Pouanca. Aí. Boa. É isso. É isso. Prince Adam. É, mas tem uma... E quem fez a versão? A versão em português? Isso que eu gostaria de saber. Ele vai lhe dizer daqui a pouco. Prince Adam, além de artista, como nós sabemos, é colaborador aqui do BayaCast com o Original Ateliê e também a enciclopédia do BayaCast. Ele sabe tudo. Daqui a pouco ele vai dizer. Mas teve mais interação também. Vamos ver aqui, Cabas. Aproveitar, porque tem umas interações interessantes aqui. Ah, aparece aqui. É, olha lá. Utopia Celeste Oficial. Parabéns, Serginho. Toda a produção do BayaCast. Hoje aqui com o meu grande co-host aqui. Estamos co-hosteando aqui. Pedro Valente. Marcos Almeida. Tive a oportunidade de fazer show com essa fera do bass, com o Gilberto Gil. Marcos Almeida. Marcos Almeida. Ah, ele fez o show com o Gilberto Gil. É porque eu gravei com o Gil. Foi o álbum Eu Tu Eles. Sim, do filme, né? Das canções do filme, eu gravei todinho, cara. E depois, por ter gravado esse álbum, Arthur não pôde fazer uma parte da turnê e ele viu como... Você pode fazer. Você falando de Arthur Maia. Não, aqui eu imitei Gil. Não, mas você falou que Arthur Maia não pôde fazer. Não pôde fazer. Como eu já tinha gravado, já sabia a maior parte da turnê, aí a produção de Gil me ligou e aí eu fui para lá para o Rio de Janeiro ensaiar com o pessoal. Mas foi gostoso. Eu fiz um negócio gostoso, adenado. Ele é uma figura. O Maurício Cardim fala assim, Luciano, fale um pouco sobre a música Lábios Vermelhos e o que te inspirou a compor essa melodia. O que você sentiu quando escutou a letra de Jerônimo Santana? Maurício, rapaz, eu sereio ele. Esse é um homem lindo, assim. Eu vou deixar ele sem graça. Rapaz, você é a reencarnação de Apolo, cara. Sabe, assim, é uma mistura do Argonauta Jazão. Rapaz, você é lindo demais, bicho. Eu vou assim... É, Tritão, né? Tritão, o híbrido com Tritão, aquele com Zeus, ele deve estar lá... Rapaz Lábios Vermelhos, que foi gravado por Saulo, inclusive. E também, acho que foi há dois meses que o hostel lá de Prado Forte, do meu amigo Paulo, ele fez uma surpresa e fez um mural com a partitura. Ele pediu a partitura, né? Eu enviei pra ele. E aí ele fez um mural, assim, com o QR Code dessa canção. Porque eu escrevi lá, no quarto Baleia. Que massa. E é o quarto Gilbarte. Então, eu escrevi... E eu fiz muita coisa nesse hostel. Porque, porra, aí, uma coisa junta com a outra. E aí... Fica à vontade. Não, o TDAH, eu já tô pensando em três coisas ao mesmo tempo. Mas não pense que eu esqueci da banda Reflexo, não, viu? Eu quero ouvir depois a história. Mas siga aí. Rapaz, aqui tem três Forrest Gump. Três. No mínimo. Três, assim, eu tô falando por baixo. Sendo humilde. Então, Lábio Vermelho, eu compus essa música pra minha filha, que nasceu em 2010. Ana. Então, Ana nasceu em 2010. E... Eu compus aí. Só que eu enviei pra Jerônimo por e-mail. Disso, madrugada, né? Saúl Barbosa tinha acabado de falecer. Sim, saudoso. E ele tava triste. E como eles tinham uma parceria, eu falei assim, porra, vou arriscar ter essa petulância de enviar a canção. A canção é a música aliada à palavra. Certo? Você mandou a melodia. Eu mandei a... Não, mandei a música. A música é a harmonia e melodia. Perfeito. Harmonia, melodia e ritmo. Mandei a música pra ele. Então... Pra ele colocar a letra? Pra ele colocar a letra. Em cima. Eu mandei com... solfejando como se fosse um trombone. Fum, 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 fum. Com o violão, tocando o violão. Rapaz, ele colocou a letra em cima da... 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 da melodia, assim, do ritmo, assim, com uma maestria. E aí, ele mandou, assim, com o título Lábios Vermelhos, Um Beijo no Espelho. Aí eu falei, porra, muito grande. Gerardo. Aí ficou só lá, vermelho mesmo e ficou uma música Saulo gravou também essa? A primeira execução pública dessa música foi em 2012 no concerto o qual que eu fiz direção e fiz os arranjos também fiz direção musical curadoria e arranjo para o Orquestra Sinfônica da Bahia a convite da Secretaria de Cultura aí eu chamei um monte de gente inclusive eu chamei Saulo quando ele falava assim você vai escrever os arranjos vai fazer a direção musical aí eu falei em comemoração aos 100 anos de Jorge Amado e aí esse GXA já tinha esse GXA e que lincava com a coisa de Jorge Amado também existia uma identificação uma contextualização tanto que o o roteiro foi todo criado assim de uma forma supra conceitual mesmo que remetesse aquela coisa do Saveiro de Gabriel aquela Bahia descrita pelo Jorge e aí eu lembro que tinha um negócio assim a Orquestra Sinfônica é o mar é o mar sonoro e os 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 intérpretes são os Saveiros navegando nesse mar sonoro e passando por procelas e calmaria e deu muito certo cara assim teve aí eu liguei pra todo mundo corpo a corpo e foi quem foi? foi uma seleção mas a gente está falando de Rábio Vermelho porque eu estou falando disso? não porque a primeira execução pública dela foi nesse lugar isso nesse evento então aí eu escrevi uma Orquestra Sinfônica tocar lá de vermelho então foi massa porque eu toquei os acordes e eu gravei assim também foi interessante tocar os acordes com com baixo então isso foi um marco foi muito bacana mas depois Saulo gravou essa música também e aí depois Saulo chegou assim azul ele me chama de azul por que azul? não o meu apelido é Maestro Azul muita gente me chama de Maestro Azul porque Saulo falou que ele falou pra mim assim tudo que você escreve é celestial olha rapaz esse pessoal é cheio de poesia é começa a aula falando falei de novo tudo que você escreve é celestial você arriscou Gilberto Gil também mais cedo como foi? mais Gil? como foi? rapaz tem uma coisa que eu vou contar assim a gente tava ensaiando é é xodó rapaz aí pra que eu inventei de interromper por causa do ouvido acostumado com a gravação original da música certo? aí pô que falta assim tudo de um bem que aí eu queria ir pra si bemol tá dó fá aí só que eles estavam indo pra a relativa menor sol menor dó aí eu falei assim rapaz que esse negócio me incomoda rapaz eu tive outra petulância de eu falei assim parou peraí 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 aí Gil olhou assim ele geralmente não vira a cabeça não ele olha assim ele movimenta os olhos assim mas dessa vez ele vira assim aí eu falei assim professor licença aqui na gravação é vai pra si bemol ele Luciano esquece o passado o que importa é aqui agora eu tive vontade de assim sabe aquele desenho animado que o que a pessoa enfia a cara na areia vira um avestruz né que que eu tive vontade aliás tive vontade de virar um girino e cair num copo daquele de água e vem cá um você gravou com muita gente grande né muita gente que assim que tá no tá na estrada há muito tempo gente muito consagrada e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente assim da dificuldade às vezes que é né você lidar com o ego do artista né você ao longo de toda essa carreira você acabou se batendo com pessoas mais difíceis mais fáceis isso tem a ver com o nível do artista de atingimento você fala isso a fama a fama a consagração ou não eu eu acho que o ego tem a ver com o ser humano mas assim ele ele é mais acentuado nas artes ele ele qualquer pessoa tem ego não existe essa pessoa que não tem ego e o que é uma coisa saudável porque é a partir do ego a gente pode querer fazer melhor a coisa sabe e agora porque o ego é perigoso porque a pessoa também se acostuma só a ouvir tá certo coisa linda meu Deus que que fantástico e quando essa pessoa ouve uma coisa negativa uma crítica por exemplo alguém parar a música no meio e dizer que a nota tá errada aí aí porra mas assim cara o ego é inerente agora por exemplo eu tava falando de um concerto que teve 11 pessoas 11 artistas lá e que eu tive que ter um jogo de cintura imenso pra todo mundo ficar e foi um sucesso tá entendendo então assim eu acho que eu acho que o que o que mais alimenta o ego de outra pessoa é a falta de estima ou autoestima da da pessoa com qual essa pessoa com o ego super avantajado está se relacionando sabe uma uma coisa puxa a outra mas assim na arte na arte se não existe o ego na arte também não vai existir é a criação né e a criação também vem do 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 desejo do narcisista quem falar que não é isso tá mentindo é verdade tá mentindo existe aquela coisa mesmo existe o o romantismo existe eu mesmo sou romântico incurável contudo aliás ia me fudir perdão não pode falar ia me fudir pra cacete por ser muito romântico sabe assim por observar ver os olhos com a lente do romantismo ver política com a lente do romantismo acreditar em certas situações com a lente do romantismo e me estrepar depois mas assim até o romantismo tem um narcisismo e até no altruísmo tem tem narcisismo tá entendendo eu particularmente eu não acredito em altruísmo total eu sempre sempre vai existir isso tá parecendo filosofia tá parecendo coisa de tem tem um autor também Nietzsche mas eu me lembro de algum autor também eu não vou saber o nome mas ele fala disso que na verdade a leitura que ele faz do altruísmo é que é um grande egoísmo na verdade uma forma de egoísmo muito grande mas isso é bom isso é bom sim 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 agora eu gosto de Nietzsche cara que ele fala ó o homem tem que como é conhecer o caos ele tem que conhecer o caos para fazer uma estrela cintilar pronto é mas assim dentro do estúdio porra ego é ego pra caramba cara mas ao longo da sua vida então você se deu bem com todo mundo nunca teve nenhum tipo de problema com os consagrados tive tive alguns problemas mas nada que não pudesse ser contornado é que interferisse na relação não até porque eu sou um palhaço da porra e assim eu sou muito palhaço eu sempre fui palhaço com todo mundo e talvez e é genuíno não é um um gênero que eu crio não agora eu sou ranzinza pra caramba minha mulher sabe disso e minha mulher já não é tão ela não não é tanto de brincadeira Thaís e eu sou um palhaço dentro de casa as crianças mesmo adoram me ver como um parque de diversão enquanto ela veio como um lugar da segurança né ah quer brincar a legislatura né aí aí quando eu faço qualquer brincadeira com o Thaís Thaís só esses amigos meus pra rir mas assim eu acho que isso desarma o ególatra ou a pessoa que tá que tá que tá triste ou que tá chateada tem um bordão que eu uso sempre assim com a galera principalmente quando eu encontro com o pessoal 5 horas da manhã é é nego assim sem dormir no avião eu pergunto e aí tá animado? animadão? vai arrasar? só vai dar você? o Saulo adora isso o Saulo mesmo adora isso o que é legal a gente inclusive eu tenho falado muito disso daqui que a gente tem muitos artistas aqui sempre pensando Luciano na perspectiva do que a gente pode compartilhar com os mais jovens né com a nossa experiência que já é uma experiência grande eu sempre falo disso que comunicar pra rapaziada o que é o verdadeiro exercício da nossa profissão porque como você bem falou o ego também tá muito relacionado àquela ideia do que a pessoa vê ali ah o glamour naquele momento mas aquilo ali não é exatamente não é somente aquilo o exercício da profissão e o avião às 5 horas da manhã é uma imagem muito boa pra gente comunicar isso sim porque terminadas apagadas as luzes todo mundo se encontra às 5 horas da manhã no avião na realidade é muito louco é o sabe é o que tem no final do arco-íris o que é que tem no final do arco-íris tem um filme tem um filme até de uma comédia pastelão que o cara fala que tem um comercial do do que tem um pote de ouro que o mas na realidade não passa de flocos de milho o que tem no final do arco-íris alguma comédia pastelão dessa é clique o nome aquele Adam Sandler ah eu lembro clique tem uma parte assim que eu achei muito interessante essa eu presto muita atenção nessas nos detalhes essas analogias assim e aí é a gente já pega uma peça de teatro ou um show pronto o que a gente vê ali é o resultado sabe é o o que a gente vê a criança que a gente vê com os pais assim bem arrumada lindinha ou cuti cuti é o também aquilo ali as pessoas estão vendo o resultado de cuidado arrumação de muita noite perdida sabe de briga entre pai e mãe então o que a gente recebe em um show é é é resultado de ensaio de ensaio exaustivo de brigas de conflitos de ego pra cacete isso existe existiu existe e sempre vai existir em qualquer lugar e principalmente se as pessoas se as pessoas forem criativas né quando se quando se junta muito cacique aí é que a pessoa tem que se é interessante porque a gente tem vários exemplos clássicos na história de bandas assim que eram dream teams né e que porra como é que acaba tipo guns and roses tipo assim passou uma época que ninguém se falava agora voltaram até assistiram o show recentemente no Recife Beatles né o próprio Beatles né a gente tem vários exemplos de bandas assim ou de de grupos que tinha muita gente como você falou muito cacique muita gente boa mas assim existia também uns Beatles por exemplo particularmente eu gosto mais das composições de Harrison assim eu gosto de todos eu gosto de Paul de John mas mas eu eu curto a onda do Harrison mas existe sempre um 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 balanço uma coisa pra pra balançar então rapaz viva o ego viva a simplicidade viva a condição humana né essa essa condição que a gente tem mesmo de 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 sair do existencial ao a o pináculo da 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 felicidade assim pô essa virada de chave é uma coisa de é uma coisa de maluco não tem não tem um ser humano que seja certo não de perto ninguém rapaz nem de perto nem de longe nem de longe nem de binóculo nem de longe não tem não existe ser humano normal não não existe eu não preciso dizer que a gente tá adorando né papo agora veja só vamos pra gente comunicar pra rapaziada um pouco dessa trajetória de uma maneira retilínea aí chegou aquele momento da reflexos com 17 inclusive antes da reflexos eu passei muito pela então eu vou falar eu gosto de falar isso pra pra quem tá ouvindo o baile hum o baile é uma coisa que se existe hoje eu não conheço não sei mas a escola a melhor escola do mundo é o baile e por que por que eu vou falar por que porque no no baile você tinha a obrigação de é aspas tirar né o termo que a gente usa pegar a música tirar a música de ouvido sabe quem sabe escreva escreve mas assim o baile ouvido e pegar e passar por todos os gêneros cara então você vai passar vai fazer até música instrumental inclusive aí você vai passear pelo brega vai passear pelo chique vai passear pela jovem guarda vai passear pela bossa então você vai tocar aquela porra toda vai tocar aba tudo e antes vai tocar bob marley exatamente exatamente então o baile cara assim ele o baile ao mesmo tempo que lhe segura e que é exaustivo também porque ele te liberta no futuro né eu estou falando agora como se fosse um menino lá atrás sim isso que um dia me segurou agora me libertou na reflexo me libertou e em outros trabalhos também me libertaram porque você fica o músico sem dúvida ele é mais que 70% do que ele já ouviu você sabe assim é uma coisa que fica no subconsciente se é que existe subconsciente estou falando aqui subconsciente mas fica à vontade mas é a música fica assim fica aquela aquele mosaico para o resto da sua vida de tudo que você ouviu então eu gosto da analogia que diz assim que é tipo meus alunos perguntavam porque eu digo é igual a galinha de terreiro e a galinha de granja se a galinha de terreiro ela come de tudo mas saborosa porque ela comeu de muita coisa muita variedade boa analogia boa analogia bom não é? bom bom então seu universo lá na frente ele fica é padre você falou isso eu estou voltando a comer frango que eu passei a minha vida toda a comer frango porque não mais por sim porque mataram meu franguinho quando era ah eu criava uns frangos mataram mataram trauma é trauma mesmo eu guardei osso e tudo de baixo do travesseiro ave maria e a galera comendo frango a galera comendo frango na minha frente assim mas vamos voltar aqui senão vou voltar a não comer frango de novo mas a banda reflexos você entra na banda reflexos no ápice máximo do Acha Music ou pelo menos o início de tudo não não eu entrei na segunda formação certo o que não o que não é menos importante que a primeira até porque nós que ano foi isso 91 91 então rapaz assim as coisas acontecem rapaz 91 aconteceu tanta coisa em minha vida ave maria uma mistura teve até brigo o jeito que era você vai sair do trabalho agora que agora que tá tudo certo eu falei pô sair da onde? não isso era a banda baile que eu fazia parte rapaz é muita história então assim porque vocês estão pulando uma parte do baile grande do baile sim uma parte muito significativa então vamos voltar pra ela conta pra gente aí o momento o momento como fez a sua a sua analogia aqui mais nutritiva né onde você bebeu onde você comeu de todas as fontes né sim sim agora você participou alguma vez do porque o pessoal do da da como era o nome daquela banda de 5 de Nego Vieira Estúdio 5 Estúdio 5 não não já vim depois não mas o pessoal do Estúdio 5 sempre participava dos testes do sindicato do Carnaval sim perfeito é verdade é verdade eu participei desse negócio desde do Carnaval de 88 89 90 91 em 91 todo mundo queria tirar o primeiro lugar os três primeiros lugares pra poder colocar em trio e não ser mandado pra outro bairro então nesse no ano de 91 não pro Carnaval de 91 em 90 aí eu compus um tema pra o estúdio que a gente ensaiava lá na Liberdade chamado Prelúdio nessa época eu cheguei até a dar aula a Lazo era Lazo Negrume que depois virou o irmão Lázaro ah sim baixista também sim eu dei aula a ele assim na Liberdade sim foi conhecido por isso pois é eu dava aula a gente pra caramba nessa época muita gente aí Lazo ia pra lá pro estúdio aí eu fiz um tema e nós tocamos no sindicato a banda ganhou em primeiro lugar e foi justamente quando eu recebi o convite pra Reflex a banda aí eu falei assim cara pessoal aconteceu uma coisa aí e eu não vou poder não vou ter que sair eu vou encher você de porrada eu falei eu falei com o Marilton Marilton você é um moleque eu falei rapaz eu vou trabalhar e foi minha primeira viagem de avião inclusive em 91 com Reflex sim mas você falou não foi o auge assim porque a primeira formação foi a que foi a mais estourada do que porque 91 também era um momento importante do Asher Music né aí que vinha essa coisa eu não tô pelo amor de Deus quem estiver ouvindo isso eu não eu não eu não gosto muito de rótulos não mas assim essa época da Reflex que eu entrei nós viajamos bastante eu passei por exemplo 92 eu passei 5 meses em Fortaleza viajando pelo Ceará todo em campanha né ainda tinha campanha política é viajando showmícios né a parte a gente fazia tipo 3 shows por dia durante a semana toda assim é um negócio muito vertiginoso muito louco mas aí um mês em Maceió e 6 meses em São Paulo então esses 6 meses em São Paulo a gente morou na avenida São João que eu pratiquei muito voyeurismo lá porque tinha um prédio tinha um prédio muito obscuro se é que vocês me entendem que o movimento de um obscurantismo como eu diria um obscurantismo voluptuoso assim a coisa aconteceria coisa que nós chegamos até a comprar binóculo pra ficar nos dias ficar olhando de lá o que estava acontecendo era no jandaia ou no não no gandaia não era no gandaia vai explicando pra rapaziada tem na duque com a São João de São Paulo o gandaia está nos altos no centro de São Paulo e tem uns hotéis que ficaram conhecidos pra toda a classe artística que todo mundo ficava lá no gandaia todo mundo ficava lá não aí tem um hotel jandai que todos os artistas que estão dentro no circuito passando ou chegando ou os famosos você encontra todo mundo lá numa esquina que tem um jandai de um lado parque do outro era por ali sim mas não na bota reflexo nós ficamos no Rojas 3 meses e depois fomos pra uma parte hotel na Frey Caneca mas era delicioso esse tempo que tempo gostoso da poa mas aí nessa coisa nós fazíamos todos os programas de televisão aí tinha Faustão tinha milkshake com Angélica que tinha Angélica tem minha idade então ela tinha um ano mas ela tinha 16 anos na época tinha Mara Maravilha tinha o Clube do Bolinha que eu adorava sim como verdade o Clube do Bolinha como como uma pessoa que praticante do sexo solitário se é que vocês me entendem sim o sexo solitário o Clube do Bolinha era um prato cheio que tinha aqueles quadros lá com as minhas quadros não tinha gaiolas com as moças lá fazendo aquelas danças ginecológicas que ficava lá mas assim aí tinha um lema assim eu falava eu falava quando a gente saia do negócio eu falava assim poxa eu posso ir ao banheiro mas isso é um guri franzino magro eu falava eu posso ir ao banheiro aí não a gente tem que ir pra outro aí eu falava seja solidário com o sexo solitário 16 anos aí eu tinha sempre assim eu ia fazer 17 anos aí fui 17 anos na Banda Reflex aí ia fazer 18 anos ganhou o Tofé Karim agora isso você muito muito jovem saindo de uma banda baile entrando numa banda ultra consagrada obrigado Pedro por isso aí eu queria entender um pouco isso porque eu imagino que seja um choque né pra um um menino muito jovem assim rapaz foi ó quando a gente chegou em em Teresina foi engraçado porque o meu primeiro voo a gente ó perdão perdão pô o cara é incisivo mesmo né é incisivo ponte aguda ave maria ponte aguda o que você é com nota musical ele é com a proximidade do microfone fique ligado ó aquele voo da VASP o primeiro o voo da VASP que pingava em todas as capitais do Nordeste cara não era em em três capitais não em todas mesmo até chegar no Piauí lá tinha até um nome isso eu já ouvi falar disso não foi não peguei isso não mas eu já ouvi falar mas assim pense bem é a primeira viagem de avião diz que quem levantava a mão ele pousava né rapaz o menino o menino da liberdade aí levantava uma turbulência e eu todo tenso assim parecendo que ia entrar na cadeira do avião a bunda que eu não tenho né aliás sou desprovido entrando né fazendo mimetismo com a cadeira já assim me transformando em uma cadeira aí pousava e daqui a pouco tinha que passar tudo de novo tudo de novo por sete vezes sei lá aí quando chegou lá aí o prazer né desceu um fã pra caramba lá não sei o que aí já fui pra um hotel cinco estrelas e aí o mais engraçado eu acho hoje eu conto isso e acho engraçado porque é show ao pé da letra a tradução de show é é mostra certo em português sim então eu não existe um diferencial entre baile aqui no Brasil né estou falando isso no sentido etimológico não existe assim é show baile aí eu falava por que show por que baile aí eu vi saber por que era show quando a gente começou a tocar uma hora e meia tinha terminado aí eu eu perguntei já porque eu estava acostumado a tocar de onze às cinco nossa senhora às vezes até às seis onze onze horas da noite até às seis baile isso mas tipo assim só tinha você tocava baixo só tinha um baixista é ou trocava é uma banda é uma banda rapaz é uma jukebox humana engraçado que eu achava engraçado que eu achava que essa essa maratona musical só acontecia mesmo no carnaval sabia é o baile anterior rapaz e é um intervalo de quinze minutos às vezes de vinte duas horas da manhã depois voltava e aí até o fim e até rapaz no casquinha de siri que foi o lugar que eu melhor ganhei como poxa foi um tempo assim eu ganhava uma uma grana que era sei lá uns oito dez salários mínimos divididos quinzenalmente uma coisa fixa mas assim fiquei seis meses lá e eu saia da liberdade graças a Deus eu passei por eu agradeço tanto eu tenho tanto orgulho de falar disso sabia eu tenho isso me dá orgulho mais do que qualquer outra coisa porque o trabalho eu amo o trabalho eu amo quem quem trabalha e quem gosta do que faz e quem faz com com prazer a coisa como eu estou vendo isso aqui como eu vejo quem faz aquilo com com tesão eu amo ver isso cara então quando eu falo dessa coisa eu falo com gozando assim porque faz parte é um pedaço então no casquinha de siri eu sempre fui alheio a quem frequentava ou o que frequentava ou quem estava assistindo ou porque sempre fui ali esse meu negócio era chegar e tocar e aquele prazer e sentir aquela coisa deliciosa então a gente começava assim toda de quinta a sábado eu saia da liberdade e detalhe eu não tinha baixo não viu quando eu entrei no casquinha de siri eu tinha vendido meus baixos por quê aí mamãe entrou na jogada eu falei assim foi a única vez na minha vida que fique registrado isso aqui que eu pensei em largar a música porque eu me vi desiludido assim quem é que vai me dar instrumento eu tive que vender pra pagar segunda chamada de colégio um colégio particular lá na na liberdade que eu que eu estudava então é eu fiquei sem instrumento aí minha mãe falou assim pra mim pô meu filho você tá tá tão novo é tão novo você ainda vai ter oito dez e baixo ela profetizou e ela tava certa no momento mas naquele momento eu não acreditei rapaz no outro dia o pessoal tava lá porque tudo ela precisava da autorização né pra eu viajar aí eu também toquei em banda baile em terra nova que eu ficava uma semana em terra nova voltava ficar três dias em casa depois ficava em terra nova também de um vereador que era o dono da banda e que era cantor também nunca coisas que a gente falou isso no nosso programa foi pense no absurdo na Bahia tem precedente rapaz agora eu imagino o coração apertado de seus pais e você na estrada é com 16 17 anos ônibus avião tudo isso longe de casa numa época que não era fácil você não tinha celular pra mandar um áudio pra dizer que chegou bem mas eu vou falar uma coisa pra você eu fui desculpe aí meus irmãos e irmãs mas vocês sabem que eu tô falando a verdade eu fui um muito bom filho cara porque primeiro eu nunca mesmo tendo me emancipado cedo e ter me tornado um mantenedor da coisa eu nunca por exemplo xinguei o palavrão na frente da minha mãe eu sempre liguei de qualquer lugar onde eu estivesse eu sempre liguei pra mamãe pra dizer mamãe tô vivo tá tudo bem aqui num momento que eu chegava com a banda qualquer lugar do país eu ligava tô bem mas às vezes do orelhão do telefone com a ficha sim eu ligava que a realidade que os jogos hoje não conhecem não sabem o que é você ter um minuto e a ficha e da ficha que vinha naquele negócio de papel lembra rapaz eu vi um lá em Chico Kerstes lá na Macaco Gordo tem um novinho da Tele Bahia que maravilha original cara eu vi esse porra tem a farda também da polícia militar antiga azul azul marinho aquela que era azul ele tem ele tem um acervo muito legal também na Macaco Gordo rapaz eu fiquei eu fiquei olhando então então essa coisa do existia essa coisa do dono da banda né que chegava esse vereador meio louca aí a gente foi tocar num lugar chamado Pedrão porra uma cidade chamada Pedrão é quando quando a gente e os lugares que a gente ficava hospedado a gente ficou hospedado numa numa prisão assim ó com grade assim ó com preso aonde isso em Pedrão eu fiquei na prisão aí o nego pô você tá preso não tô hospedado aqui olha lá quase imagina capuxa porra ali ó ligação local ligação DDD ainda tinha isso meu Deus do céu agora ali ó o invólucro ali ó do lado acabas o último da direita ali ó é olha isso era isso aí que você pegava uma cartela né uma cartela de ficha aqui ó rapaz isso aí é muito louco eu me lembro disso cara eu prefiro isso aí do que essa loucura que tá hoje em dia rapaz até vou aproveitar pra contar um pouco rapidinho uma história de telefone muito engraçada eu sou de uma cidade chamada eu sou de Uba Itaba mas eu me criei em Olindina e Olindina só tinha um centro telefônico que tinha um orelhão pra cidade toda Uba Itaba é extremo sul né extremo sul perto de Ilhéus é é centro sul né é centro sul é antes do de Itabuna chama de baixo sul da Bahia é baixo sul é até ali né chegou ali até justamente aí tem Ilhéus ali pra extremo sul lá enfim aquele canaveira e eu lembro que aí olha que coisa interessante a cidade só tinha um orelhão aí se você quisesse falar com os parentes de Salvador o parente de Salvador ligava pro centro aí chegava lá e olha diga não sei quem que a gente vai ligar três da tarde aí o menino saia com a bicicleta pra avisar a gente pra gente estar lá no centro tinha um telefone público pra cidade imagine pra os jovens hoje o que que é isso né rapaz uma loucura tinha uma linha telefônica na cidade inimaginável essa porra vibrou aí eu falei assim porra se não tivesse esse negócio não ia atrapalhar esse prazer que eu tô sentindo aqui mas vibrou eu deixei dentro do meu bolso vibrou mas assim Peu voltando aqui tô chamando você de Peu fica porra é uma honra pra mim nosso Peu do Bahiaquete ele era Pedro Valente agora ele é Peu do Bahiaquete eu estou em estado probatório importante dizer isso tô sendo avaliado por todo mundo por essa galera que está aqui até por Luciano nosso convidado também e por a galera que me segue sim a galera o veredito final vem de lado e da galera que te segue também a galera que é sua audiência rapaz eu considere-se laureado por minha simpatia que honra meu apreço obrigado meu amigo mas assim essa coisa do do baile é pouco conhecida e aliás falando isso com você já me ocorreu um insight de difundir essa essa ideia é as pessoas que estão é arvorando né ou a coisa do do de ser músico porque é uma coisa que eu não sei se existe ainda se existisse se alguém soubesse se existe ainda baile por favor porque o carnaval realmente é um grande bailão né que toca sim de fato mas toca é só um gênero isso hoje até menos né um pouco menos né que tem gente que joga bota uma mistura lá de negócio de sertanejo e tal por que Thaís Thaís fez a interação aqui recuperar recuperar aqui Thaís falou aqui fez um comentário aqui ah aí Thaís nada vixi malha Luciano ainda nem saiu da banda baile são 35 anos de estrada só chega em casa amanhã estamos assistindo vocês e adorando Thaís Clarice Luciano Nicolas e Nuno todo mundo na sua cama te amo te amo amor é sua esposa que maravilha e olha que audiência boa eu falei de você pra eu aqui viu viu amor já soube aí que ela gosta dos vídeos e obrigado por você divulgar meu trabalho pra Luciano fiquei muito feliz com isso mas assim isso é uma coisa que merece ser difundida você merece porque aí eu vejo as pessoas vejo no Instagram muito no Instagram as pessoas estão se especializando em uma coisa e quando aparece outra pra tocar não sabem é incrível porque desse baile aí surgiu um músico também de estúdio então eu vou falar uma coisa aqui pra vocês aí depois vocês perguntam o que você quiser até aqui até aqui os sonhos vão se renovando sempre né então é uma coisa que pra você mas eu posso falar tranquilamente que de lá pra cá dos meus três anos tudo que eu almejei pra minha vida e não eu nunca almejei ser milionário aí Thaís falou almeje agora é mas tudo que eu almejei tudo que eu sonhei pra minha vida eu realizei e e fico e fico feliz também de falar aqui abertamente que realizei a custo de muito trabalho e de muita dedicação eu tô falando até no passado mas eu coloco isso num presente eu realizo assim tem um amigo meu do Rio de Janeiro que ele falou uma coisa que é muito linda e que a vida não é fácil a vida é faça então muito bom então eu não eu adotei quando eu gosto da coisa eu adoto mesmo e e uso e internalizo e sigo mesmo sacou então é então com muito trabalho muita obstinação perseverança pesquisa leitura horas 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 e horas de muita prática de tudo sabe então até aqui tudo que eu sonhei pra minha vida eu consegui mas assim aí eu paro pra pensar não mas tem isso ainda falta ainda falta porra eu vou fazer 49 anos em 15 de janeiro do ano que vem imagine hoje eu tava falando com o Flávio Venturini pelo telefone né e outro dia Flávio Venturini esteve aqui no 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 teatro castroves e Thaís tava até na casa do pai dela em barreiras com nossos filhos Flávio me ligou olha onde eu vou chegar Flávio me ligou Luciano ele canta naquele falsete mas ele tem uma voz grave da porra falando assim Luciano tô aqui vai lá no show cadê Thaís não tá aqui não eu fui fui com um amigo e aí quando chegou no show ele falou assim lançou o negócio ele falou assim é bom eu tô aqui eu tô querendo fazer um novo projeto com orquestra e meu amigo Luciano Calazan já tá aqui já tá me intimou assim no meio do 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 sem eu saber de nada no meio de todo mundo por que que eu tô falando isso aí hoje eu liguei pra ele né e aí ele o seu aniversário é em janeiro poxa eu vou tá aí eu acho que eu estaria aí na Bahia tô falando isso porque Flávio Venturini era algo pra mim assim na minha aos meus 13 meus 12 anos algo assim inatingível rapaz eu sou fã dele até até hoje ouço ele tenho ele na minha lista de de então e de repente o cara te liga esse cara é meu amigo hoje em dia olha que viagem é muito louco esse cara é meu amigo esse cara já confiou não sei quantas músicas dele a mim maravilhoso eu também eu também eu também sou super fã de Flávio Venturini super fã eu tenho até uma teoria espírita eu sou espírita e eu tenho uma teoria de que esse cara é a reencarnação de Bah sabe é eu tenho essa teoria veja bem não sou sensitivo nem nada não mas eu adoro o Bah eu já já toquei violino também viu é sério é na infância eu tocava violino eu fui aluno esses caras são demais eu nunca passaria essa vergonha ali no Pix é ingrato meu amigo é esse instrumento é ingrato a guitarra se moveu aí é sozinha tá vendo aí ó tá vendo viu fui falar de espiritismo de Bah e a guitarra já mas eu eu tocava violino e Bah era é assim sempre sempre me fascinou muito pela simplicidade pela beleza né eu 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 achava assim que o cara conseguia passar um sentimento tão maravilhoso com tão pouco né porque o Virtuose ele tem esse negócio né de ele querer mostrar muito recurso né é então você tem Mozart muito recurso e tal tem peças que são é é porque talvez o que eu gosto são das coisas simples de Bah sabe eu gosto muito de Jesus Alegria dos Homens talvez seja bem complexo toda a peça mas eu digo a melodia que você assovia é muito simples né e que bom que sensibilidade rapaz rapaz você se eu tivesse dois deixa eu falar eu já eu completei aqui na minha cabeça vamos fazer uma edição só musical aqui com esse time chama mais outras pessoas vai aparecer coisa vai vai mas voltando a Flávio eu acho que ele tem essa coisa né eu não sei se ele bebe muito nessa fonte é louco por música barroca de concerto e por jazz também certo então assim é o rapaz aí eu conheço esses esses ídolos assim o Ronaldo Bastos que é que é sim sim que quase porra se você colocar no rádio a maioria assim acho que nove entre dez músicas de Flávio Venturini de hit é a letra de Ronaldo Bastos por sinal hoje eu falei com o Ronaldo Bastos também por sinal Ronaldo Bastos é padrinho da minha filha Ana olha então assim eu sempre via esses 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 nomes em ficha técnica distantes lá né é e nessa época ainda era mais era mais inatingível ainda porque hoje com o advento digital você chega manda uma mensagem pro cara no Instagram com sorte o cara te responde e tudo mais mas naquela época como é que era difícil era mesmo rapaz assim é Arturzinho Maia sim é outra figura também rapaz eu liguei pra esse cara aproveitei esses esses louros da reflexos né os os telefonemas que eu podia dar assim pra todo o país de um hotel e tipo tava de boa tava de boa deixa por conta da casa aí eu liguei eu tinha comprado eu tinha 16 anos tinha comprado o álbum Maia de Artur Maia sim e até tinha um telefone pra contato eu fui lá e liguei e quem lhe atendeu foi o Artur que que pérola é essa aí agora e aí e aí beleza aí ó tô no churrasco aqui eu contei isso pra ele que eu liguei pra ele e ele não acreditou não assim depois que a gente se conheceu porque Arturzinho Maia foi um dos grandes responsáveis pela divulgação do meu nome Brasil afora pô até em João Soares ele falou em meu nome então assim um ídolo é claro já foi ele foi cedo demais é muito cedo mas são essas coisas assim que eu fico falando rapaz porra um monte de coisa que que você sabe o que eu acho legal você falou do romântico mais cedo né é legal a gente ouvia a pessoa falando você falou do romântico mais cedo e a despeito do seu grande atingimento como profissional né e e até com uma certa proporcionalidade um retorno financeiro né você é um profissional bem sucedido né sim sim minha mulher diz isso que eu sou bem sucedido mas é ela que cuida da conta bancária rapaz ela ela se não fosse se não fosse Thaís ó eu tenho uma dependência química física e biológica por Thaís Nader gente olha que declaração nunca ninguém se declarou assim pra mim já se declararam assim mesmo não infelizmente acho que faltou vocabulário antes de terminar acontece vou contar mas assim essa beça é boa demais mas quando eu digo o seguinte você a despeito do atingimento também desse retorno né numa certa medida de retorno financeiro existe a lei da compensação vem cá eu sempre fui uma pessoa desorganizada e eu não tive o lastro pra ser organizado entendeu entendi mas o que eu quero chamar atenção é que você tem listado aqui alguns grandes atingimentos é nessa esfera do romântico né de atingimentos que eles não são necessariamente materiais materiais não cara isso é bonito isso é bonito eu queria dizer isso mas mas é mas é isso talvez seja isso que eu fico brincando com o pessoal aí a galera você acaba de rir eu falo assim que as pessoas só me contratam por causa da minha beleza que eu não seria nada se eu não fosse bonito assim se eu não fosse um um tipão desse desse cara que aí eu falo rapaz ele não gosta de mim não gosta da minha beleza cara não tem nada a ver com o talento não se eu não fosse esse esse homem viçoso né homem bom aquilo aquilo que a gente tava falando né do ego do artista né mas assim eu não eu não sou tão Altair mesmo quando a gente começou assim quando eu tava na paquera aí ela falou assim você se acha né aí eu falei você não me acha não eu me tenho certeza que maravilha nada como um homem seguro um homem muito seguro rapaz é eu me tenho eu falei pra ela mandei ela falou se eu não gostar do seu beijo eu falei você vai gostar aí e no outro dia no outro dia eu acordei com ela falando quer casar comigo opa caramba e casamos nós não namoramos nós casamos direto é seis meses depois ela tava grávida que coisa boa que coisa boa que coisa boa depois dez meses depois eu tava grávida de novo ou seja o beijo é bom mesmo esse cara é retado você dá clínica disso também que é de baixo podia não isso é pessoal e intransferível é pessoal e intransferível eu ia perguntar dos artistas internacionais que você também teve a oportunidade de conhecer e colaborar também você divide o palco com o Hebe Hancock também com a rapaziada a partir do isso no no free jazz aí eu tenho graças a Brau que eu conheci graças a Rangel então eu vou vou falar rapidinho da WR WR fique tranquilo WR eu entrei lá com com a banda Reflex pra gravar duas faixas que eu fiz arranjo né como diretor musical e o ele o Fernandes Fernandes se estiver ouvindo eu quero falar com você viu mas eu vou falar a verdade não vou não tenho vergonha de nada Fernandes tinha um negócio fetichista assim de dizer que tirou as pessoas de um casebre de taipa não sei o que tudo bem eu morava na rua primeiro de maio um lugar humilde um lugar simples de gente trabalhadora e que eu amo diga-se de passagem mas ele chegou pra arranjar eu tirei esse menino tava lá todo sujo de barro sabe criava uma fantasia é o que chamam hoje de storytelling né que é você criar uma história pra coisa ficar mais dramática dramática pra as pessoas se interessarem mais as pessoas compram boas histórias né mas essa história dele não era boa não era boa pra ele né era boa pra ele ele fazer um negócio com os olhos assim um negócio estranho das outras e aí arranjar todo mundo fala disso você sabe né os olhos os olhos assim é verdade os mais antigos aí mas eu respeitava Fernandes porque é a gente aprende com tudo cara é isso que a gente tem que mesmo mesmo que a gente deteste acha um saco mas se você prestar atenção tem algo pra aprender rapaz a gente aprende cara a gente aprende assim porra então Fernandes eu aprendi tanta coisa com ele então ele faz parte eu agradeço a ele agradeço pela existência dele minha vida mas aí ele cheguei na WR por causa dele com essas histórias e tudo mas Rangel né agora qual era né pra pra o leigo em música qual era a importância da WR nessa época rapaz a importância da WR eu vou falar sobre o prisma sobre o prisma sobre o meu olhar sobre minha lente quando por exemplo tinha 14 anos que uma pessoa comum 14 anos é um adolescente mas eu não tive essa fase da adolescência eu vim ter uma adolescência tardia já já quando eu já tava ganhando dinheiro pra caramba mesmo e aí pude me desfrutar mas assim a WR era o sonho de todo o artista aqui da Bahia os grandes da música baiana gravaram começaram por todos sem exceção sem exceção sem exceção mas da música era como se fosse a meca da música na Bahia a WR era aqui na graça né muito tempo eu não conheço a vida antes né a pré-história da WR eu sei daqui a partir da graça mas eu comecei a gravar a primeira vez que eu gravei na WR foi em 90 anônimo cheguei pra fazer uma gravação lá e e depois eu fui gravar com a banda Reflexas e com uma música tinha um arranjo meu e tinha um baixo cheio nota pra caramba eu sou assim nota pra caramba e esse baixo chamou a atenção de todo mundo dentro da WR Nestor Madri sim grande todo mundo estava lá e estava Nestor Madri Renato Fechini todo mundo Rangel foi lá e aí Rangel chegou pra mim e falou meu filho ele falava assim meu filho meu filho vinha pra casa não deixa de vir aqui eu levei a sério aquilo e comecei aí mesmo então assim olhar Rangel naquele naquele tempo assim e até hoje Rangel Nestor Madri pra mim era um é o Olimpo a WR é o Olimpo da música né assim porra eu estava ali dentro consegui penetrar aquilo ali agora a WR toda essa magia da WR era em relação a música a OXA Music ou a qualquer tipo de estilo musical feito na Bahia ó eu posso responder isso por muita firmeza que o que Rangel antes de desse 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 termo AXA Music esse AXA Music nasceu em 92 cara e olha bem eu estava em São Paulo com a banda Reflexos é a gente participava tinha antes de Daniela Mercury fazer aquele show do Man do Man aquele negócio que ficou lá na memória e vi aquela declaração de de do Agamemnon que deu que selou mesmo cunhou o termo é antes disso tinha um monte de coisa lá em São Paulo com com gente indo tocar laça de águia manda mel Ricardo Chaves que estava estourado com o bicho no Olímpia no Palace eu tocava nesses lugares e ninguém se referia a música da Bahia como AXA não até o show desse quando eu cheguei na Bahia eu voltei quando eu voltei da Bahia depois de quase um ano fora eu já cheguei com esse termo aqui entendi e chamava-se como na música da Bahia música da Bahia a Bahia tinha um negócio que era um sucesso lá no eu tenho um caixa até hoje chamado Make in Bahia então eu estava lá em São Paulo e as bandas todas gravavam muita gente gravava sopro lá em São Paulo lá no gravodisc banda mel o que é que estava mais em evidência estava banda mel no Chico Lético Mondano Asa de Águia Luiz Caldo já estava? Luiz Caldo sempre Luiz Caldo já estava há muito tempo aliás então eu encontrava no eu encontrei no Companhia Clique com Carla Vizzi cantando Daniela tinha saído para ir fazer porque Daniela começou a carreira dela em 90 na Companhia Clique na Companhia Clique mas a carreira solo em 1990 exatamente primeiro álbum dela isso então assim e quem substituiu ela na Companhia Clique foi Carla Vizzi Carla Vizzi eu encontrava lá nos programas de televisão eu encontrava com todo mundo eu encontrava com o Luiz também então assim era Make in Bahia esse termo Ache Music até a música é difícil eu fico pensando assim como é que eu posso definir o Ache Music se é um emaranhado de ritmos se você estiver na guiana francesa e ouvir isso aqui e o pessoal cantando em não, não vamos lá está no Caribe e você ouve se você ouvir a pessoa cantando em espanhol ou em francês você vai chamar isso de Soca ou Calypso mas se você se colocar a voz de Bell Marques está entendendo dá para você tocar junto um pouquinho pega aí pega o baixo está ligado está tudo pronto tem onde ligar acaba deixando tudo pronto ah rapaz não vamos perder essa oportunidade eu vou usar o meu que esse baixo aí esse baixo aqui cara se confunde com a história do Ache Music muito bem bacana é histórico para você que está vendo a gente a gente está ao vivo aqui com o nosso Luciano Calazans uma lenda viva da música brasileira um cara que tem uma história tão fantástica acho que a gente vai ter que já fazer uma série de programas não é não é uma vez por semana uma vez por semana você sabe o que aconteceu isso e ele está montando o Caribe está montando o baixo dele aqui que está no YouTube um paulistano jornalista foi fazer uma entrevista comigo lá no museu de geologia e era para ser uma coisa de 15 minutos para um portal que está no YouTube linha de frente e aí comecei a falar como eu estou falando aqui o cara quando eu olhei para o cara assim o cara estava aos prantos assim e ele continue falando continue falando virou uma série de 5 capítulos caramba anoiteceu começou a tarde e foi anotecendo e o roco já falou vai toque aí vá estamos aqui ao vivo aqui com o Luciano Calazan a gente vai mandar um som para a gente galera olha aí chega só faltou o violino de pebo aqui agora por que a gente estava falando mesmo não porque você está falando da soca você fez um você fez um você começou a sofejar um surpro assim em cima de uma base faça aí whatever oi oi e Tá bom, tá bom, tá bom Se botar Bel cantando Aí se botar Bel cantando Não é a Cher Music Agora se colocar aquela Poxa, esqueci o nome dela Aquela cantora Que é do Miami Gloria Estefan Cantando Aí é salsa, aí vira salsa E também é o seguinte A Cher Music É Dentro da Cher Music tem Merengue Dentro da Cher Music tem Reggae Tem soca Tem cúmbia Rapaz, tem coisa Pra cacete, cara Então como é que eu vou dizer Que o Cher Music é um gênero Eu Prefiro chamar o Cher Music De comportamento Sabe Perfeito Assim, seria mais coerente Assim Mas eu não posso ir de encontro Ao mercado A milhões de pessoas Você que é Também saca essa coisa do marketing É um comunicador também Tem essa coisa muitas vezes Do mercado fonográfico Ele empacotar Determinadas coisas E meio que eu achei Foi também Uma maneira de Um termo Que a gente chama de guarda-chuva Né? Né? Termo guarda-chuva Pra englobar um comportamento E várias formas musicais Que estavam ali Se... Ó, quem Tem muita gente Que ouve Mas o mercado precisa disso, né? Precisa Pra colocar na prateleira Nós precisamos Todos nós precisamos Do gênero De gêneros Pra... A gente precisa saber O que a gente quer, né? E existe E se existe A publicidade Que é bem-vinda Existe pra isso, né? Pra... Se o jornalismo A crise Existe pra isso Mas assim Ah, pronto Ela parou Mas assim É... Porra, pedi o filho da merda aqui Mas assim Quando eu falo Assim com outras pessoas As pessoas às vezes Acham que eu tô Criando algum demérito Mas pelo contrário Eu... Eu... Eu até Pô, eu sou uma pessoa Que bebeu Da grande... Das grandes tetas Da She Music E bebo até hoje O que você não gosta É da simplificação, né? Não... Não é algo simplista É algo que tem que ser discutido Até pela importância Sim, entendi Sabe? Não é algo Que... Pra te chegar assim E dizer Porra, isso é azul Não É muito mais profundo Do que isso Então assim Aí se definir Que a She Music É... O que é a She Music É a música da Bahia Não, não é só isso, cara Sim É muito simples, cara É até... Simplista, né? Não, é até... É até... Como é que eu vou dizer? É até humilde demais Pra... Pra... Pra tamanha magnitude Então é uma coisa Que merece ser discutida E talvez desmembrada, né? É... É... E... Eu acho que Daqui a 50 anos As pessoas vão... Vão saber Falar melhor Mas assim Eu... Eu... Eu acho que o debate Que o debate Quando eu falo em debate Eu não falo em... Um jogando ovo no outro Um... Um debate sadio E discutiu O que isso Eu acho É preciso mais ainda Porque No... O... O... A... Ou a She Ou a She Qual o artigo Que a gente usa? Hein? É o a She Ou a She A She Music Tem um... Qual é o ritmo A She Sabe? Qual é a clave Do a She qual é o compasso do axé é 2 por 4 é 4 por 4, são todos é 7 por 8 o frevo é axé é uma boa pergunta é sim a marcha é axé inclusive é uma discussão até metalinguista naquela música de Armandinho quando ele fala o frevo que é pernambucano ganha o sotaque baiano a música em si é uma metalinguagem da discussão do que exatamente aconteceu aí né o frevo vinha de lá, chegou aqui eu gosto muito do termo axé music foi um tiro que saiu pela culatra e eu achei maravilhoso, adoro quando tiro sai pela culatra, acho maravilhoso, mas assim agora segura as costas que está dando um humblezinho isso é impedância, deve ter alguma coisa aqui tem um monte de coisa aqui então quando se se refere a axé music e eu faço parte desse movimento aí desse comportamento mais dentro mais na criação que até no comportamento em si de assumir, certo? dentro da WR dentro de lá das coisas que saíram de lá então pô é uma coisa que é pra se porque é isso aqui eu estava falando da banda Reflex a linha de baixo deixa eu ver se eu lembro que chamou a atenção de todo mundo que eu que começava assim e aí no meio no meio da no refrão da música aí eu vou fazer um negócio isso aí é clássico isso aí é clássico aí dá pra fazer eu estava pensando que 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 aí engano mesmo então aí festa de que que realmente que impulsionou a carreira eu gravei com esse baixo aqui sim sim mas assim o festa é axé? boa pergunta de Andinho né essa música né do Anderson Cunha é mas assim é axé? é que Andinho vem de outro universo inclusive né essa música que flerta um pouco por exemplo como asa de águia dessas musicalidades mais alternativas do rock um pouco assim lá no começo por exemplo quando você ouvia é é bota pra ferver tinha uma coisa assim o asa vinha dessa coisa do rock também totalmente né é sim aí tem tem mesmo esse negócio quer dizer o guarda-chuva é ainda mais amplo ainda tem muitas outras coisas né você lembra de Take It Easy? sim sim aí é rock total total né rock total mas mas entrou como e tem a festa do asa de águia também que é de 1990 festa oh oh enquanto o pirão não vem aqui tinha um baixo como é aquele baixo que tem no meio né não sei se eu lembro era o era bem bonito aqui ali é synth não é baixo mesmo não é synth mas o baixista tinha que fazer o vivo tinha e eu fiz e eu me amostrei pra canamba com isso na época eu me amostrei pra canamba como era me amostrava mesmo deixa eu ver se eu lembro aqui peraí rapaz eu tô falando de tô falando de 32 anos atrás mas é é né pô que lembrança meu Deus era rapaz se não é isso é bem perto disso porque eu me lembro muito bem desse disco né aliás eu amo asa de águia eu acreditava sempre isso assim na época pra me amostrar mas assim aí ó pô isso não é fácil não viu muito bom muito bom agora uma coisa né que eu fico assim observando como uma pessoa que quando em 1990 eu tinha 12 anos fervendo essa coisa do axé né como você disse eu não tinha nem recebido o rótulo mas tinha aquela coisa do dança da galinha né o fricote e tal não sei o que eu me lembro muito bem no aniversário de criança a gente dançava aquilo e tal não sabia direito o que tava vindo por aí e depois o axé começa a ir mudando né e tomando outras formas era uma coisa super mutante né e depois a minha sensação aí vocês que são que tem total propriedade pra falar me deu uma sensação de que a coisa parou de mutar e e foi de alguma maneira arrefecendo um pouco né assim eu não vejo muito de novo e mudando e surgindo coisas tão novas dentro desse selo axé music o que é que vocês acham disso não eu eu vejo a a tecnologia primeiro o fator da tecnologia né é as pessoas não ouvem tanto as pessoas vão pra negócio de pra coisa do stream né e é difícil agora lançar lançar algo que seja massificável nesse nessa linha de de raciocínio vou falar de raciocínio no que tange a musicalidade a coisa de arranjo eu vejo que a maioria das pessoas dos artistas do do movimento axé seja o movimento ou o comportamento ou música em repertório eles tocam composições músicas dos anos 90 e dos anos 2000 assim será que a fonte secou não acredito que a fonte secou não o Jorge Bili fez uma provocação também nesse sentido aí pra você responder cadê olha lá nosso diretor geral que não tá aqui que ele tá de covid o axé morreu ou tá de férias na sua opinião nada que onde onde a música se deita cara o calor se retém então onde estiver música a música em si ela ela não morre então falar que um seja qual for o tipo de música o gênero uma vez lançada no Corre parece papo de 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 mas não é não muito longe disso uma vez lançada no 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 uma coisa tá aí e tá aí fica vibrando com os nossos átomos juntos então assim dizer que um tipo de música morre pode morrer pra gente pode morrer pra gente que somos mortais mesmo pode morrer com a gente dizer que a música qualquer qualquer repito qualquer que seja que morre é a mesma coisa que que dizer que o que o mar morreu que que sei lá que o ar morreu que então a música se confunde e leia-se como música o que escutamos né porra os pássaros fazem sinfonia o tempo todo as abelhas é um negócio se misturar tudo isso se gravar e colocar tudo isso você vê que dá pra extrair coisa pra caramba então assim nem morrer nem tá de férias é tá voando tá aí tá no ar então me permita minha ansiedade se você eu penso bastante sobre isso e tenho tentado Luciano trazer várias pessoas de vários momentos da música o Ricardo Chaves já esteve aqui a gente tá em contato com o Missinho queria muito ouvir o que o Missinho tem a dizer sobre isso por exemplo e também os mais novos porque assim se você pensar e o Baiana System e o Bahia Base de uma forma geral e o Atocha né e todos os meninos do Pagotrap eles não são esse movimento da música se retroalimentando e mudando né e sem depender de gravadora né e sem depender você entende eu quero assim isso independe da gente gostar mais ou menos né da gente se identificar com esse novo olhar com essa nova forma de fazer música como você falou tecnologia agora apertando o botão né eu fui eu fui fazer uma palestra o Baiana System recupera Armandinho e Armandinho esteve aqui ele falou isso né da relação dele com o Betinho você entendeu o que eu quero dizer Armandinho falou isso rapaz quando eu vi um menino você pensar que o Baiana System é uma banda que toca com a guitarra baiana mas aí não é um retorno entende a ressignificação também existe existe uma coisa também viu é só perguntando não estou só lançando no universo não não eu vou falar uma opinião assim eu 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 admiro muito a coisa que é massificável e quando eu falo de massificável eu estou falando de atingir tudo mesmo sabe atingir até quem não tem casa atingir até quem mora na rua quando você vê uma pessoa que mora na rua cantando aquele negócio ali é porque aquela porra ali é é uma língua de todo mundo é você ouve o povo da Vitória e houve esse povo também cantando quem não lembra desse algo as quatro estações de do Legião Urbana que os caras não iam em em programa de televisão cara na liberdade todo mundo cantava tudo eles nem sabiam o que era as palavras que estavam cantando mas todo mundo cantava tudo então assim eu admiro muito aí porque eu estou falando isso existe um público um núcleo uma coisa do do baiano assiste é o que eu percebo certo nunca me aprofundei muito do baiano apesar de ser amigo de todos mas assim existe uma coisa nuclear sabe existe um segmento que vai que consome que vai para o atrás do 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 assim como existe um segmento que não é o mesmo segmento que vai atrás de um Igor Canário sacou então as coisas assim elas estão mais é segmentadas a coisa do 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 que era mais pulverizada mais homogênea e agora eu estava falando sobre essa coisa do tocar há pouco aqui e agora as coisas estão bastante segmentadas então assim eu fui fazer uma uma palestra no colégio no colégio Severino Vieira e eu sabia que encontraria um problema para falar sobre o baixo elétrico a história do baixo elétrico que diga-se de passagem daqui a 50 anos esse instrumento aqui pode ser chamado de um instrumento erudito da música clássica porque daqui a pouco vai fazer 100 anos o primeiro baixo feito por Paul Tuchmark em Seattle um modelo que tem que existe até hoje foi em 1935 primeiro modelo já de baixo elétrico então já faz 100 anos já é aí eu falei com aí eu porra para fazer uma palestra com essa galera para falar sobre eu li para caramba fiz um monte de pesquisa e para mostrar também em loco o que o baixo está fazendo na música também fui ouvir trap e o que chama atenção a da linguagem que você usa de você também se mimetizar com o ambiente você consegue bons resultados eu acho que eu consegui bons resultados agora consegui bons resultados também colocando a porra do TZ o nome do cara é TZ coloquei lá para ficar mostrando a frequência que nem é baixo mas ficar mostrando a frequência então a galera se amarra agora tem uns segmentos assim eu falava muito com o Letieres sobre logo quando começou porque eu estava presente logo na fundação da da Rumpelés em 2006 eu estava lá no Gregório no teatro aquele que fica nos aflitos Gamboa Gamboa então se lançasse uma bomba lá naquele naquele momento de 2006 a música instrumental da Bahia toda acabava porque estava todo mundo lá presente em um coquetel todo mundo tocou eu tinha acabado de lançar meu primeiro e último e único né o último é foda e único álbum assim completo o que foi graças a Rangel também o Contrabaixo Astral que nome foi uma parceria minha com meu irmão Cássio porque ele falava assim rapaz eu ainda vou ser músico de estúdio rapaz eu ainda vou ganhar um troféu por isso que eu falava rapaz eu ainda vou gravar o disco e o nome do disco vai ser Baixo Astral aí meu irmão falou o Contrabaixo Astral é melhor eu falei pronto fechado e tudo foi como eu falei tudo foi realizado tudo foi feito e o bonde xadrez o bonde xadrez sim era com ressuscitou né com o nome dele do André Becker sim André Becker queridíssimo toquei com ele também rapaz o bonde xadrez é assim eu entrei na banda de Margarete Menezes a convite dela é massa é isso né a pessoa a mulher liga e também logo depois me tornei diretor musical dela toda a banda que eu entrava eu era o caçula hoje já não é mas não acontece mais isso hoje já não acontece mais isso mas toda a banda que eu entrava eu era o caçula então Margô eu entrei numa banda que tinha que era uma nata assim da galera tocando e o que que a gente tava falando eu perdi como foi o bonde como foi o bonde aí pronto e aí o Jorge Brasil tava lá e o Luizinho Assis né também aí eu falei aí bora montar um negócio pra estudar mas o Luizinho já tava enveredando pra um lado da publicidade já naquela época ele já tava mesmo assim inclinado pra isso e ele gosta mesmo dessa onda aí porra então bora só nós dois mesmo vamos nos encontrar no Carmo ah porra aí na quando tinha a jam session no 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 do Man que não era a jam no Man era a jam session no museu de arte moderna ah vamos lá na jam aí a gente eu encontrei com o André Becker que é outra realização também da minha vida porque eu já conhecia ele de ficha técnica então aí André veio falar ele tinha acabado de voltar da Califórnia estava estudando lá ele chegou pra mim e falou ó como a Bahia é ó como o Salvador ele chegou e falou soube que você tá montando uma uma banda aí com o Jardim né falei é aí eu perguntei vem cá você toca todos os saxes aí ele toca e tenho todos também pronto era um porra massa aí fomos nos encontrar e a primeira composição que a gente tocou foi minha em tempo que a gente saiu foi figurinhas que chegaram ah tudo botavam na partitura e chegavam assim lá todo mundo bom essa é sua essa é sua e aí depois como eu tava gravando com o Bandaba também você já ouviu falar Bandaba claro como não pois é o Bandaba eu gravei todos os discos ali na minha escola eu tenho mais de 700 eu chamava Bandaba é mas era Bandaba tanto faz tanto faz o Márcio Schott que esteve aqui também e Robson e Robson sim que não que não pude convidar ainda queria que Robson viesse aqui também contar a história dele rapaz esse negócio do aí Micael tava tocando no Bandaba ele tinha 7 era um vintinho também era Micael e era também pois é Micael aí quando eu li Micael tocando né calma eu olhei Micael como foi formado aí vi Micael tocando aí fiz aquele papel da abelha né que sai pra aí eu olhei assim e perguntei Micael vem cá você já tocou música instrumental ele não não você tá afim atou atou aí eu falei bicho caras aí a Micael foi ensaiar e aí o último componente foi Gerson Gerson Silva e aí pronto bicho mas o o que era bonito é que a gente se encontrava e não tinha a gente não se não se encontrou pra fazer uma banda pra ganhar dinheiro por exemplo vamos se encontrar aqui pra gente ganhar dinheiro a gente não todo mundo trabalhava a gente se encontrava bicho a gente só parava de tocar pra ir comer acarajé e ficar conversando eu fumava meu cigarro depois a cara voltava e ficava tocando rapaz isso duas três vezes por semana assim de duas da tarde até oito da noite assim passando toda hora tem mas daqui a pouco a gente tava fazendo a inauguração do teatro da casa do comércio onde você pode ver ostentada lá uma foto desse quinteto com esta pessoa impoluta que vos fala certo essa pessoa bonita bem apessoada é fraca de feição porém inteligente tá lá está lá ostentada lá a foto do grupo que e a gente começou a tocar na cena no cenário por tudo e ganhar grana também e gravamos e era uma ideia que a princípio vocês não tinham rapaz até Rede Bahia foi na WR enquanto a gente tava gravando sabe é um negócio bonito já era um momento do desenvolvimento do mercado fonográfico local que já permitia isso você já tinha é a Jan por exemplo a Jan já era uma realidade né já tinha essa coisa mas não tinha essa coisa assim extremamente organizada que até ponto de incomodar de cobrar entrada por exemplo era uma coisa de Jan mesmo assim mas eu digo assim porque havia a formação de público ali naquele momento mas imagine músico instrumental na Bahia a gente ia a gente como artista como músico assim que queria aprender com os grandes mestres você e tanta gente que passou por ali por aquele palco né rapaz olha a Jan era informal mas já tava instituída tinha toda semana tinha tinha era no Iquiba antes era no Iquiba era no Iquiba era no Iquiba assim era uma delícia e eu mesmo devo muito a Jam Session eu devo muito a Luizinho Assis que foi a pessoa que pá que semeou os standards de jazz e a primeira pessoa a primeira pessoa que me falou sobre isso porque me convidou pra fazer um som com ele no Felipe Camarão que era no Rio Vermelho é eu lembro disso Felipe Camarão é então eles com ele e Paulo e Andrade e aí ele perguntava você toca standard e eu falei não meu conhecimento que tinha era de baile assim quando rolava a Bossa Nova aqui no Real Book tem muita Bossa Nova também tem muita composição de jubi né então eu tinha conhecimento disso mas quando partia pra pra Coltrane pra Charlie Parker Mingus de Coreia Hancock aí eu já não não dominava então Luizinho passou o meu primeiro standard foi o Luizinho que me deu a partitura assim você lembra de alguma coisa que você tocava na época no Man assim um standard mas é claro isso a partida toda não o meu primeiro standard foi esse aqui aí Mr. PC de John Coltrane sim que foi uma peça composta pra o baixista o contrabaixista dele chamado Paul Timber Mr. PC tá vendo que eu não sou só um rosto bonito cara muita cultura embarcada nisso aí agora deixa eu te fazer uma pergunta você falou né assim sobre a evolução os novos caminhos do Acha Music da música baiana como um todo e e sobre Baiana System e outros artistas assim você hoje se interessa musicalmente por esse novo caminho ou é uma coisa que você tipo assim deixa eu conhecer mais e vai pra como fazer um dever de casa pra poder ver o que tá rolando assim porque eu vou te dizer um negócio eu mesmo como gerador de conteúdo porra eu tô com 44 anos tem muita coisa que acontece hoje menino capaz não parece que você é 44 não é mesmo eu ia achar que você tinha menos é porque eu fiz a barba essa semana então você é da nossa geração mesmo sou é sou a diferença é que por exemplo quando você tinha 14 eu tinha 10 é aí um cara de 14 não brinca com o de 10 né não vai fazer nada não acessa né mas nós tínhamos uma coisa em comum hum quando eu tinha 14 anos é eu não me masturbava por exemplo nem sabia o que era isso é porque a gente era mais na frente né assim a gente era era mais inocente nossa geração era mais inocente a galera a galera barbariza é é isso mesmo mas assim inclusive desculpe minha ansiedade inclusive no teor das músicas né a gente eu tive acompanhando recentemente alguns artistas do Tecnobrega essa coisa e tal e assim o discurso tá muito direto também tem muito é não tem mais tem muito duplo sentido não não nada de metáfora zero metáfora zero aquelas essas figuras de linguagem metonímia cataclésia antítese sabe essa coisa que que poesia mesmo né não tem você ia fazer uma coisa você não concluiu a pergunta não porque assim eu eu me interessa é porque assim eu com 44 gerando conteúdo na internet já tem muita coisa que eu já não me interesso mais eu me sinto obsoleto pra determinadas coisas por exemplo esse negócio de dancinha de tiktok ou você não mete dança não? rapaz eu não não você não metia porque agora no podcast a gente vai meter dança ah meu deus do céu e aí assim por exemplo conteúdo que hoje tem que ir em 10 segundos 15 segundos não sei fazer velho eu não sei fazer isso e não me interesso por a pergunta é essa você se interessa por esse movimento novo ou você é um saudosista você acha que tipo assim essa nova novo caminho musical meio que não é pra você ou você fala não eu sou eu sou um entusiasta do novo rapaz olha é sim sem o passado não existe futuro certo o passado dizem que está congelado é uma coisa que está congelado o futuro também está mas assim um completo ou outro então assim enquanto pesquisador e assumido eu me interesso por tudo que aparecer então assim aí meu cérebro o meu sensorial seleciona certas coisas mas eu não consigo ouvir música inteiramente de uma forma sensorial pra assim pra ouvir pra chegar no sensorial desculpa viu cuidado com a multa pra chegar no sensorial é inevitável inevitável não passar pelo técnico então assim é eu um agente complicador então não não é complicador não porque vai porque o técnico vai vai tem coisa que não tem nada de técnico mas que vem pro lado sensorial ok sabe tem uma música de Phil Collins mesmo que eu adoro que é eu amo essa música e essa música não tem contra todas as probabilidades na tradução né mas assim é é eu adoro essa música eu também antes de tocar sim antes de aprender a tocar eu já gostava dessa música sabe eu adoro na primeira ouvida dessa música do Baiana System que eu nem sabia o que era que fala eu sou péssimo com letra mas que fala da especulação imobiliária sim especulação imobiliária sim eu amei essa música aí na primeira audição eu falei assim porra que negócio do caralho novidade pra mim não vi novidade nenhuma assim eu vi uma coisa bem distribuída pra cacete bem feita bem feita um saque da porra tem uma coisa aí tem uma coisa da cúmbia que tem da cúmbia do peru né sim sim é porque eu abaixei o baixo aqui certo o básico da cúmbia é tocando aqui como é o simbol que você fez aí se quiser fazer o tamanho chorando se foi sem o dia só me fez chorar aí era lambada né verdade você tá vendo como as coisas são amalgamadas eu gosto de fazer essas brincadeiras isso é bem isso é bem didático né bem legal pra eu sou um leigo assim e vi você desenhando aqui essa história essa amalgama mesmo mas não é sabe aqui ó é é é quer ver uma coisa aqui sim perfeito tô tocando baixo de o ó aqui em cima de uma de uma clave de samba reggae que é uma marcha na realidade dessa parte porque o samba reggae mesmo é e o baixo acompanhando o surdo mas assim se eu não quiser acompanhar o surdo e foi o que eu sempre fiz em gravação que o nego falava assim uau que linha eu só tava fazendo linha de roots sim sim do reggae aí que eu falo por ser pesquisador então eu bebi muito bob marley documentário álbum sim até um momento que eu parei de ouvir e ficou aqui na memória mas eu parei total tempero já tava ali mas assim tem aqui se eu mostrasse a playlist tem tem bob marley tem extravinspe valeu que chegou o sambaio sabor é melhor comer da bahia como eu sou novo aqui eu não sabia disso não nem eu obrigado se comer tá batizado e você eu tô de dieta olha isso então assim tem 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 muita desculpa tive até que falar com o sambaio sabor a gente manda o hambúrguer pra eu ler não mas é porque vamos negociar não é todo dia que eu posso comer também não porque não sampaio sampaio sabores sampaio sabores sampaio sabores eu não tô de dieta só lembrando obrigado sampaio mas continue sampaio olha só eu tirei essa música Bel ainda no baixo Bel no baixo essa música de Missinho essa aqui o Ed Brown não essa é lá aí sou rastafari e babá é jamaica a gente não pode nem que toca porque pode derrubar a gente né acaba a gente não pode não pode elaborar mas dessa é muito antiga sim essa não tem em não tem não né em Spotify não tem não mas mesmo reproduzindo assim é porque eu achei que era pelo fonograma não as vezes rola mas aí eu acho que é mas será que não é pela alguém fazer uma uma denúncia ah que coisa eu não sabia nada a música que eu fiz com o Jerônimo lábios vermelhos é vai pra você um pedacinho que eu não sou cantor não se você disser que eu desafino amor vá tomar no porque eu não sou cantor pra você Maurício lábios vermelhos um beijo no espelho sabia cantor o sol nascendo um olho marinho já é dia de amor de amor todo o tempo é de amor solto os cabelos solto os cabelos um jeito suave o da cor de hortelã perfume do céu fazema princesa é dia de amor de amor todo o tempo é de amor e deixar uma palavra negra a dor me deixar afogar me jogar nas ondas e deslizar na espuma seu corpo sereia do coral bebe alto demais desculpa tá bom ah pera aí rapaz pera aí geral é no estúdio não ó maravilha agora não podia ter parado não todo ser humano erra e escorrega e você não devia não errar não foi alto eu sei eu sei tá alto mas vai o refrão por favor o refrão e deslizar na espuma seu corpo sereia do coral pesca um desejo singelo cantando-a no fundo do quintal e te amar para sempre te amar deixa cantar a praeira sereia na beira desse mar toda beleza do mundo e a cor do oceano em teu olhar e te amar e te amar para sempre te amar para todo sempre e te amar e te amar e chorou e chorou doia Que espetáculo, obrigado Obrigado, que coisa mais linda Uma sumidade aqui Uma lenda viva Legal que você falou aquele negócio da orquestra De ver a sua obra sendo executada ainda Em vida, como você falou Que muitas vezes o artista Só vai ser reconhecido depois Rapaz Você falou de Ricardo Ricardo Chaves Ricardo, cara Quando Ricardo é um cara Diferenciado pra caramba Com licença, posso? Claro, pode estar de boa Ricardo é um cara diferenciado pra caramba Adorei a entrevista com ele, cara Você sempre teve uma relação boa com a gente E eu sou eternamente grato A ele, assim Eu tenho uma gratidão Assim, eu tenho poucas virtudes Em minha vida, eu tenho mais defeito Que qualidade, mas assim Eu tenho uma qualidade Que graças a Deus eu tenho Que é a gratidão É das mais importantes É das mais importantes E olha que eu tenho Eu confesso Eu tenho mais defeito Que virtude Mas assim A gratidão O ser grato Aliás No decorrer da Acho que vocês ouviram falar Sim Graças Por Fernandes Por tudo Que aconteceu na sua vida Por tudo Por tudo E o que é que Ricardo te trouxe De tão legal Porque eu sou amigo de Ricardo Acho ele um cara Ele é mais Incrível Como amigo Né Assim Claro, como artista Mas eu nunca toquei com ele Nunca vivi nada Musicalmente com ele Mas sou um fã Da música Mas e você? Qual foi a história com o Ricardo? Eu conheci o Ricardo Eu fui gravar Como eu sempre gravei tudo Da WR mesmo Assim Todo artista que passava Sim Todo mundo eu gravei Todos esses Assim Não teve um Que não gravei Então Eu fui gravar O álbum Jogos de Cena E Uma das músicas A primeira música Que eu gravei Que foi Namoro Uma música Que em 89 Foi lançada em 89 Eu tinha 15 anos Eu já achava linda A primeira versão Então Quando eu chego lá A segunda versão Um arranjo Um pouco diferente Foi Namoro Porra Fui Fui no céu Então assim Eu conheci o Ricardo Naquela coisa E assim Anos mais tarde Em um momento Que eu tava Um momento da minha vida Que eu Que Tenebroso Um momento assim Que eu Que eu tava Mais pra cá Que eu beijei Eu posso falar Que eu beijei A morte E dei risada Da cara dela Por opção mesmo Uma coisa De autodestruição Que Que Nesse momento O Ricardo O Ricardo Foi um cara Diferenciado Porque ele falou assim Eu quero saber Do que ele faz Eu quero saber Eu quero um Um músico bom Pra mim Que ano foi isso? Foi Em 2003 2003 Luciano Por que Autodestrutivo? O que foi que você fez? Rapaz Eu tive um problema Que Ah É bom Falar isso aqui Muita gente Acha que eu tive Problemas Com drogas Eu não tive Na realidade No começo Eu tive soluções Com drogas No começo De tudo O problema Que eu tive Foi com álcool O que quase Me levou A morte E pra ser mais exato Não foi qualquer álcool Foi cerveja Porque se eu Bebesse Destilado A quantidade De cerveja Que eu consumia Eu tinha Morrido Mesmo Geralmente Os problemas Mais graves De alcoolismo São com as destiladas O seu foi com cerveja Rapaz Assim Você sabia Que ficou Incógnita Eu não Bebo Mesmo Assim E Não tem Nada E quem As pessoas Realmente Ficam no imaginário Assim Tem uma coisa Muito interessante Na Aí eu vou falar Das massas As massas Preferem As fantasias As ilusões As coisas Mitificadas Que as coisas Reais Por exemplo As pessoas Sempre passearam Muito sobre Esse Essa Esse universo Do Luciano Da droga Não sei o que Mas nunca Ninguém Passeu pelo Universo Do Luciano Que Por iniciativa Própria Chegou assim Chega Não quero mais isso Pra mim E Luciano Porra Luciano Foi sozinho Ninguém 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 Nunca falou Sobre isso Entendeu Porque Pesa É mais gostoso Falar Da autodestruição Aquilo que Aquele termo Que você usou Como é Do Do Quando eu falei De Fernandes Storytelling 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 É Fica mais rico Fica mais rico Falar Do 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 E outra coisa O ruim Tem mais peso Do que a coisa boa Sabe A coisa ruim Ninguém lembra Da recuperação Lembra Ninguém Não Ninguém Nem menciona Porra Aquele cara Foi foda Porque geralmente As pessoas Eu fui pra uma clínica Quando eu cheguei lá Todos Mas todos Mesmo Que estavam lá Tinham sido arrastados Pela família E geralmente Esses não funcionam Nada É Sim É linda Dizer que alguém Vai arrastado Pra sair de uma coisa Aliás Muita gente Já me consultou Vem cá O que é que eu faço Tem uma pessoa Que eu conheço Então eu falei Olha Se a pessoa não quiser Não adianta Não adianta nada Porque Você foi por vontade própria Sim Eu lembro Eu tô falando assim E a pessoa Que tem Uma Dependência Visto Seja qual for O que for Ela cria Uma Uma arrogância Uma arrogância Tacanha Uma arrogância Estúpida E inteligente Porque ela consegue Manipular Não só A si mesma Mas a outras pessoas Que pra Pra mim Não importava Se quem falasse Que eu estava Magro Eu não estava Nem aí Porque eu estava E outra coisa No íntimo mesmo Eu estava Querendo me suicidar E o que que você Atribui A esse Você é um cara Que atingiu O sucesso Muito cedo Tudo E vivia uma vida Em que você Amava o que fazia Amava a música Por que esse processo Autodestrutivo Assim No meio do caminho Ó Sabe A única coisa Que eu não deixei De fazer Nunca Ou com droga Sintética Ou com álcool Que é sintético Também Foi música Aliás O meu primeiro álbum Surgiu Em meio Regado A cerveja Dentro do estúdio Foi um negócio Foi um negócio Muito E muitos álbuns Eu gravei Sob efeito De cerveja Sabe Era um amuleto Ganhei prêmio Com composição Escrevendo pra orquestra Regendo Com a garrafa De cerveja Mas você atribui Alguma coisa Eu atribuo O excesso De realidade Sabe Eu nunca fui bom Com a realidade Até hoje Não sou Até hoje Eu fujo Não com muletas Como álcool Ou com qualquer outro Alucinógeno Mas eu procuro Por exemplo Essa coisa De não assistir televisão É uma fuga Da realidade É Mas o que é aquele O que é aquele O que é da realidade Que você Foge realmente Assim Você consegue O que eu sempre Fugi na realidade O que O que eu sempre Talvez Eu vou Eu vou É Eu vou Conjecturar Aqui Certo Talvez Talvez Essa Essa coisa Do conhecer Muito Seja um gatilho Conhecer Sofrer Tenebroso Para Você Procurar Escapulir Disso Você preferir Estar em outra Realidade Uma realidade Paralela Aquilo Tudo Isso Ou então Você se anestesiar Daquelas Vou citar Uma delas É Ver gente Passando fome Cara Ver gente na rua Ver criança É Na rua Ver Ver o excesso De De sensacionalismo Em programas Ver programas Que esprema em sangue É Ver gente morrer Em hospital O público Ver o público A coisa pública Que eu sempre venerei Eu amo Assim A biblioteca pública Quando fala assim O público Eu sempre tive orgulho De uma coisa Ser pública Sair do imposto Que É Eu pago Desde guri É certo E ter aquele Atendimento público Pô Isso é Do caralho Então Quando eu Sempre vi O público Com uma coisa As pessoas A escola pública Ser mesquinha Ser 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 Chula Isso é Uma Realidade Que hoje Eu suporto Mas É Com Com 14 15 16 17 18 Eu comecei Aí é o que eu falei antes Eu comecei Minha adolescência De forma tardia Eu comecei Minha adolescência De fato Aos 22 anos E Com grana Com carro E o que é Uma adolescência É diferente Porque a adolescência Por si só Tem suas restrições Mas eu falo Mas eu falo pelo O comportamento De adolescente Não Não aquela coisa Biológica E fisiológica Do adolescente Aquela Explosão de hormônios Sabe Porque Por um lado Eu já fui adulto Tive que ser adulto Muito cedo Mas de outro Assim Eu nunca perdi A criança Também E não E não vou perder Nunca Essa Eu ouvi um negócio Massa Que o Aquele ator De faroeste Que é um diretor Das ou Que tá fugindo Agora É Porra Aquele louro Que fez Que dirigiu Menina de ouro Clint Eastwood Isso Esse cara é um gênio Da porra Bicho As trilhas sonoras São dele Sim Sim Trilhas sonoras Simplistas Ele é louco Por jazz É verdade É louco por jazz Ele falou Declarou agora Tá com 90 Ele não para De produzir Ele falou Como é que você Faz isso tudo Ele disse Eu não deixo O velho entrar É Bom pra caramba Muito bom Se deixar Ele falou Que se deixar O velho entrar Ele morre Então Aí eu Como eu falei Antes aqui Eu introduzo Isso Eu não deixo O velho entrar De jeito nenhum A vida Como é que você falou A vida é faça A vida não é fácil A vida é faça Faça Então Então Esse tipo De realidade E também Existiu Esse romantismo Misturado com Realidade O romantismo Dos meus Grandes ídolos Sim Sim É Viver Eu queria viver Isso também É Sabe Agora Por exemplo Eu conheço um monte de gente Que esteve ao meu lado Que viveu a mesma coisa Mas nunca teve problema nenhum Então Existe uma Pré-disposição Uma Uma Psiquiatra Falou pra mim Que nunca tinha visto Um quadro de depressão Na vida dela Como profissional Como ela viu em mim Aí O detalhe Quando eu entrei Na clínica É Foi um negócio mágico Porque ela falou assim Você precisa dormir A mulher falou pra mim Você só falou isso Você precisa dormir Cara Ela me deu um remédio Que eu não sei qual é E eu dormi 24 horas Mas quando eu acordei também Aí Tomando Vitamina Complexo B Isso aqui Eu não tive Nem Nenhuma Mas assim Nenhuma mesmo E eu tenho um monte de testemunhas Que devem estar ouvindo agora Nenhuma síndrome de abstinência Cara Nem Zero Pelo contrário Eu não queria Era sair de lá Eu posterguei Você tava precisando um pouco Dessa paz Rapaz Eu posterguei a minha saída Daquele lugar Que era caro pra caramba E que E que muitos amigos Assim Ricardo Aí Ricardo Eu chego pra Ricardo Ricardo Eu falei com ele De lá de dentro da clínica Cheguei pra ele E falei assim É Porque Ricardo Ele já deixava tudo Da vida dele De arranjo Tudo comigo Eu só não tinha O cargo De diretor musical O nome Mas eu já fazia isso De certa forma Então Os arranjos Todos prontos Não sei o que E ele Comprava mesmo Assim Chegava Comprava as ideias E aí eu liguei pra ele Do lado dele E falei Rapaz Eu posso ir Fazer esse DVD Aí Ricardo Falou uma coisa Que eu nunca vou esquecer Ele falou assim Lu Fique bem Fique bom Quando você sair daqui O seu lugar Tá garantido Massa E quando eu saí O lugar Tava garantido E com o título De direção musical Com cachê aumentado Tudo Que massa Que massa Então Esse lado humano Que existiu Ricardo Pouca gente daqui Da Bahia Tem Eu só vi Gente com esse comportamento Só Gilberto Gil Assim Gente do Rio Que trabalha com No eixo Rio São Paulo Porque aqui A galera É Severa Era meio canibal Não 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 só Tirava Como também Enterrava Pessoas Sabe Então Não foi o meu caso Não foi o meu caso Então Ricardo É uma pessoa Que Esteve E está Comigo E estará Para sempre Não só ele Como muita gente Assim Eu não Eu não tenho inimigos Não Mas eu não tenho inimigos É bem É bem evidente Lu Que você tem Você é querido Pela classe artística Assim E por muitos artistas De renome Você falou dessa relação Com o Saulo Por exemplo Que vocês se falam Todo dia E tudo Nós Olha Saulo é um irmão De outra mãe Ele 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 tem muitos irmãos Né É porque ele É aquele amor Ali Não Mas nós temos Uma relação Muito É evidente De muito De muito respeito E dá pra ver De muito respeito E de muito Seus posts Assim tal É muito respeito Assim Sobretudo Respeito Onde existe Respeito Cara Fudeu Qualquer relação Que existe Respeito É fadada A ser eterna Qualquer relação Respeito E admiração Né É Mas a admiração Também vem do respeito E o respeito E o respeito E a admiração Os dois caminham De lado a lado De mão dada Mas assim Eu tenho mais amigos Do que Eu não conheço Ninguém Assim que eu tenha É Talvez porque A minha A minha forma de ser Seja muito genuína E talvez também Porque as pessoas Conheçam Minha vida Assim Antes da internet Já era muito Pública É verdade Sabe Pública 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 até De criarem mitos O mito Por exemplo Eu acho engraçado Eu me acabo de rir Antigamente Me incomodava Mas hoje em dia Eu me acabo de rir As pessoas Inventavam Assim Que eu Que eu perdi Um voo Ah Teve essa história mesmo Teve Rapaz Eu nunca perdi Voo em minha vida O único voo Que eu perdi Em minha vida Foi voltando Pra casa E quem estava Comigo no voo Tinha três pessoas No voo Eu Fabinho Não vou dar Sobrenome não Eu, Fabinho E Márcio Três pessoas Assim Mas assim A mais gostosa Por isso que eu me acho Gostoso A mais gostosa Foi Foi Luciana Calazais Assim Então assim Eu nunca perdi De voo Pra viajar Você tá entendendo Mas e por que Inventavam isso Assim Porque eu sou gostoso Mas que coisa Sem pé na cabeça Perder um voo Mas não é só isso Não Antes de tudo Isso Quando eu tinha Dezesseis anos As pessoas lá Na Liberdade Falavam que Meu nome Ia estar Começando a Sair da Liberdade Não tem esse componente Que você sempre foi Um cara assim Que sempre foi Líder de mercado Um cara que sempre Isso aí Isso aí é verdade Uma coisa que eu posso Falar Tranquilamente Assim A super-homem Falou O super-man De 1979 O filme Tem um trecho Que ele fala Assim pro pai O pai chama Ele diz Que ele tá se exibindo E aí ele fala Pro pai Um pássaro se exibe Quando tá voando Então se eu falar Aqui que eu sou Um líder nato Eu não tô Me exibindo Eu tô falando De um fato Desde cedo É Que sempre Que uma coisa Sempre me acompanhou Que sempre me acompanhou Então Se isso incomodou Alguém Incomodou lá no passado Porque Eu acho que Não tem nada Assim Que Porque até Eu deixo em aberto Eu respeito Tantas pessoas E essa E essa é uma característica Do Do líder Mesmo Eu respeito Tantas pessoas Que eu Deixo assim O gol aberto Pra qualquer Pra quem quiser bater Né A parte já tá aqui Agora Tem que bater direitinho Também Gostosinho Porque se Aí a gente Aí a gente vai debater E eu gosto de debate Também Debate que eu repito Não é debate De briga Não é debater Chegar Até Me convença Luciano Deixa eu lhe perguntar Uma coisa Sim Eu tô falando isso Graças a Deus também Você falou tanto em gratidão E o Bahia Cache É uma experiência assim Que eu tenho essa gratidão Também assim Do aprendizado E agora que eu chego Mais ainda Porque agora até violino Eu vou aprender Já pensou Mas eu tenho essa gratidão Que tem acontecido Com bastante frequência 99,99% das vezes Que todas as pessoas Que vêm aqui Grande maioria Esmagadora maioria Eu sempre proponho Que a gente não termine O programa Mas que a gente Faça uma pausa Porque aí você se compromete A vir outro dia Pra poder contar As outras histórias Sim, sim Não é Sim, sim Tá Agora sim Eu vi inclusive Você pegou a guitarra ali Depois sumiu a guitarra Mas foi naturalmente Pode que ser isso Mas eu gostaria De ouvir vocês dois Tocando os músculos Eu vou fazer um negócio aqui Que o povo O que o povo gosta É que É o Siri A lata E em breve Eu vou entrar em estúdio Pra gravar essa aula Porque eu não vou falar Como é Todo mundo só conhece ela É Como eu vou tocar agora Inclusive depois que eu vou falar Que é um negócio Que a gente não pode falar O spoiler Aí você já volta Pra poder a gente poder falar Isso Foi isso que aconteceu Agora antes de você tocar Eu vou Eu vou já fazer aqui As honras aqui Da pausa do programa Que já tá com Duas horas e meia Porque a cabeça ligou ali O cronômetro Sério? É, já tá com Duas horas e meia Tá não, Cabeça? Duas e vinte Duas e vinte De agradecer A toda a nossa equipe Os nossos apoiadores Agradecer a P.E.O. Aqui por essa experiência Maravilhosa de ser meu Co-host aqui É um parceiro Que vai continuar com a gente aqui Eu agradeço demais Sou fã de Pedro Ele que tem aqueles vidas Falando de brotas E de baianês Taís Aí, a esposa de Lu Prazer, Taís Que teve também De qualquer forma Participando de tudo aqui E que, como a gente pôde ver Com muita clareza É realmente uma alma gêmea Como você falou? Alma gêmea Fêmea Minha gêmea Alma fêmea A gente agradece a Taís E toda a família também E a esse grande Esse cara Que tá aqui com a gente Que já se comprometeu A voltar pra poder contar Outras histórias O cara que tem a relevância Que tem a experiência Que o Luciano tem Com certeza vai ter que fazer Uns 10 podcasts É, por episódio É que nem É que nem Minissérie Série do Netflix Vamos seguir Botar o pessoal pra seguir Vai ter que assinar O Baia Cash Exatamente O pessoal tem que seguir O Baia Cash Isso que você fala O cara já arranjou Uma forma de monetizar Tem que ser Tem que ser E depois a gente ainda Vende pro Netflix E divide aqui com todo mundo Os direitos autorais Eu tô com um livro Já tenho todo o esboço Se tiver alguma editora Aqui assistindo O esboço O ouro É E qual é o tema Desse livro O livro Vai falar de muita coisa Vai falar sobre isso Que eu acabei de falar Aqui agora É um livro Autobiográfico Mas não com aquela Coisa de Vai ter muita Vai ter muita coisa Criada Não Criada não Mas assim Vai ter umas misturas Mas assim Tudo De fato aconteceu Agora Eu vou omitir Nomes Tá certo Luciano É mais seguro Eu tenho uma perguntinha Aqui pra você Artista baiano Que você nunca toqueu E gostaria de tocar Gravar Boa pergunta Você tá falando De todos os tempos De todos os tempos Sei lá Não sei O que vier de sua cabeça Rapaz Não Não tem Não A pergunta foi boa E a resposta foi melhor ainda Exatamente Mas não tem mesmo A gente agradece De coração A toda rapaziada Que tá acompanhando A gente até agora Mas antes da gente terminar Luciano A Luciano vai Dizer o que quiser Que eu nunca toquei Simone Ah é Simone Porque a gente não pensa muito Simone como artista baiana É A gente não pensa muito Pois é Mas aí você ia ter que tocar Aquele cera dela É bem baiano mesmo Simone é baiano Agora Aí você só Tem que esperar o próximo Natal Pra tocar junto É Porque é No Natal Que ela aparece É exatamente Eu adoro Simone Eu não sei Eu adoro Simone Adoro É um grande artista Ela tem uma música Eu vou sempre te curtir Repetindo Rapaz Eu toquei tudo isso Na minha vida O baile É Com você A mandala A mandala se completou Aí né Voltamos ao início Falando do baile Verdade Rapaz Não é isso Mas O cara tava É Hoje eu me Peguei Pensando em você E aí eu gravei Com o Fafá de Belém Um álbum dela Acho que foi Produzido por Michael Sullivan Ah sim Que é Que é o autor Dessa música Foi Michael Sullivan Era gordão Aí ele chegava pra mim E falava assim Não existe amor não A fórmula do amor É um carro em um celular Isso eu tô falando De 1997 1997 1997 Muito bom Bom Toca aí Luciano Toca aí pra finalizar Finalizar não Fazer a pausa Que você vem pra voltar Antes de O Ciri Graças a Arthur Antes de você começar Desculpe Acabei fazendo o que você fez Com o Gilberto Gil Opa aí Tá vendo Não interrompi você Não é Não é só menor É se bemol Pois é Mas queria Agradecer Pelo convite Né Queria agradecer Porque eu acho que Eu cheguei aqui Num dia muito especial Foi mesmo Muito especial Foi muito bacana Te conhecer Conhecer você De Eu não sabia nem Como era seu rosto Mas Ouvia muito Músicos Falando sobre você Né E assim É muito legal Ver a história Por trás É De tantas admirações Que eu ouvia Né Então eu sou muito grato Obrigado pelo convite Obrigado pelo papo bacana Que pô Duas horas e meia Voou Meu amigo Mas passou Que voou E aí Queria te ouvir Agora também Um pouco mais Porque tô admirado Aqui demais Espero que isso Que isso Ai tá vendo Olha o ego falando Espero que isso Gere um conteúdo Desses Assim Ah E já tá pronto Né Com o nome Calazão Até Olha o ego Tá vendo Que Não tem jeito Que todo mundo tem Mas é isso mesmo A vida não é fácil A vida é Fácil Isso é delão Delão Cara A vida é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Felipe Martins amanhã, né? E Pedro apresentando aqui. Massa, muito bom. Então, lembrando... Que horas? 19 horas. 19 horas. 19 horas. Lembrando, rapaziada, que o BayaCast continua terças, quartas e quintas. A gente vai estar com o seguinte formato nas próximas semanas, que é... Eu vou fazer na terça, na quarta eu vou fazer junto com o Peu aqui, meu... Estamos corrosteando. Corrosteando, adorei. Corrosteando, pô. Corrosteando. Você podia musicar isso. Corrosteando. E sempre na quinta, Peu vai estar aqui, sempre com grandes convidados, como é de costume do BayaCast. Muito obrigado a todos, todas e todes. Muita paz e muita luz. E até amanhã com o Peu.